E um dos principais projetos do Instituto, que é aberto a todos, é promover o diálogo entre os setores público e privado. E nesse formato, que já é a terceira vez que realizamos, a segunda em conjunto com a Getúlio Vargas, que é um formato informal, sem plateia. Todos aqui, mesmo que não estão citados na mesa, não estão por uma circunstância física, mas sintam-se todos em volta da mesa. Então, a ideia aqui é que possamos fazer um diálogo informal entre os setores público e privado, hoje sobre o tema da consulta pública, ou da proposta de resolução do Banco Central. Então, não vou falar muito agora. A ideia é que sejamos informais, possamos intervir e façamos disso um diálogo informal mesmo. E agradeço a Getúlio Vargas, a Escola de Direito, na pessoa da Heloísa, que é uma parceira de muitos anos, em vários projetos. Não somos compositores, mas se fôssemos, teríamos composto muitas músicas juntos, não é, Heloísa? E, obviamente, estamos aqui entre amigos também, todos nos conhecemos. E eu vou, então, pedir, depois que a Helo falar também, que cada um brevemente se apresente, rapidamente diga quem é, e depois o Banco Central, o doutor Marcel, procurador do Banco Central, introduz, porque ele é o... não é o culpado, nem a vítima, mas ele é o autor, não ele, mas o Banco Central, dá consulta, sob consulta. Helo. Não, só gostaria de, então, reforçar essa parceria entre o Instituto e o nosso grupo, que é supervisionado por mim, para o Theo, pelo Adriano que está aí, o Marcelo e o... é isso? É. O Marcelo, isso, está certo. Agradecer a presença de todos e dizer que são todos muito bem-vindos aqui. Só lembrar, então, que o debate hoje, para que não fosse extenso, para que nós conseguíssemos dar passos à frente, ele está mais ou menos limitado, ou preferencialmente dirigido a debater outsourcing, política de aceitação e exclusão de clientes, e responsabilidade da administração pelo cumprimento dos deveres de prevenção de lavagem de capitais. E também, depois, eu faço as minhas colocações mais para frente. Bom, bom dia a todos. Obrigada, Antenor, obrigada, Helo, Adriano, pelo convite. Eu sou Ludmila Grock, sou sócia de penal econômico do Tosini Freire. Vivo à ponta de lá e à gincana que os clientes vivem para conseguir. Então, eu acho absolutamente importante a discussão, porque, de vez em quando, a gente sente numa gincana. Então, agora é novo, agora esse pode, agora é a maçã na colher, pula numa perna só. Então, acho que esse diálogo é importante para que as regras fiquem claras. Meu nome é Adriano Teixeira, sou professor aqui da casa, no mestrado profissional na linha de direito penal econômico, e sou pesquisador do escritório Felda de Madruga também. E bom dia a todos e obrigado a todo mundo que aceitou o convite. Bom dia a todos, sou Marcos Vinícius de Carvalho, trabalho no Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo da Superintendência-Geral da CVM, sou representante da CVM no Conselho do COAF, também em diversos trabalhos na ENCLA, e sinto-me honrado, muito feliz pelo convite, estar participando aqui com um público tão seleto, e a gente espera atender as expectativas e fazer um debate em alto nível aqui para desmistificar algumas coisas e também aprender, com certeza, muita coisa que vocês vão nos passar. Obrigado. Acabou de voltar no Gafir, não foi? Ah, sim. Exatamente. Semana passada eu estava lá em loco na reunião plenária do Gafir, talvez com algumas novidades para vocês. Olá, bom dia a todas e todos, sou o Marcel Mascarenhas, Procurador-Geral Adjunto do Banco Central, com atuação na área de consultoria e representação extrajudicial. Já de antemão, agradeço a Adriana Eloísa, o Antenor, pelo convite, para falar um pouquinho e ouvir também, ainda que sejam críticas sempre construtivas, porque a intenção do Banco Central é estar aberto ao entendimento e à construção de novos caminhos. Bom, muito bom dia. Eu sou o Antônio Vieira, Instituto Baiano de Direito Processual Penal da Universidade Católica do Salvador. É uma satisfação estar aqui também participando do evento. Bom dia a todos. Me chamo Camília Alstin Lima, sou advogada de Porto Alegre, sócio de Alexandre Bundelich. Agradeço imensamente a Adriana e o Antenor pelo convite. E também, antes de iniciar qualquer crítica, já agradecer ao doutor Marcel por essa possibilidade de diálogo, essa consulta aberta. Muitas vezes os advogados costumam colocar que nunca foram consultados antes de haver uma publicação de uma lei. Então, agradeço imensamente por essa possibilidade. Agora passo a palavra para o doutor Théo. Théo Dias, sou professor aqui da DGV e advogado criminal. Bom dia a todos e todas. Eu sou Olavo Hamilton, sócio fundador da Hamilton e Hamilton Advogados Associados, e sou professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte nas disciplinas de Direito Penal e Criminologia. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Pierre Paulo Bottini, sou advogado, professor de Direito Penal da USP. Eu só queria agradecer ao Madruga e ao Elô pelo convite e parabenizar os órgãos públicos por essa postura de submeter a consulta público, essa proposta normativa, de ouvir as eventuais críticas. Eu acho que dessa forma a gente consegue construir algo muito mais claro, muito mais fácil de compreender. Então, eu queria realmente parabenizar os senhores por essa postura democrática. Bom dia a todos, sou João Bovintino, advogado da área de Compliance e Investigações de Direito Sancionador do BMA. Antenor, Aderno, muito obrigado, professor Heloísa. Acho que é importante o diálogo para a gente conseguir concatenar visões diferentes e a visão prática de quem está assessorando empresas privadas no dia a dia para lidar com essas questões. Mas é fundamental também entender melhor a visão do Law Enforcement brasileiro, da Banco Central, CVM e COAF. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Antenor, professor Adriano, professor Heloísa, obrigado pelo convite. Eu sou o Vander Giordano, vice-presidente do Grupo Multiplan. A companhia possui 20 shoppings pelo país e, para mim, é bastante importante. Passam pela companhia 180 milhões de pessoas por ano pelos empreendimentos da companhia. Então, se atualizar de temas como esse e fomentar junto à iniciativa privada é uma boa oportunidade para nós. Bom dia a todos. Eu sou a Cláudia Chagas, advogada do Feldez Madruga e, durante muitos anos, integrei o Ministério Público, mas agora estou aí na equipe do Feldez Madruga. Bom dia a todos. Também agradecer ao Antenor e ao Adriano pelo convite. Meu nome é Carlos Frederico, sou procurador do Estado do Rio Grande do Norte e também atuo como advogado na área criminal. Estou aqui mais para aprender do que propriamente para debater, mas vai ser um prazer. Meu nome é Aline Menezes. Agradeço também a Elô e ao Antenor. É uma absoluta raridade que, num evento sobre esse, o único sotaque carioca seja o meu aqui, mas, ainda assim, pelo sistema de cotas estamos aqui. Eu sou General Counsel para a América Latina do Banco BS, sou também conselheira da BSM, que é o braço de autorregulação da Bolsa de Valores, e, durante algum tempo, fui também da CVM como Superintendente de Desenvolvimento de Mercado. Bom, como eu disse, assim, nós vamos esperar também o Bernardo do COAF chegar, mas se a gente puder, em cinco minutos, também ouvir quem está na mesa, mas fora da mesa também, só para se apresentar rapidamente. Vou levar o microfone para vocês, depois posso controlar. Meu nome é Laura Tobal, eu trabalho na Stone Pagamentos, eu estou aqui como ouvinte, mas para aprender um pouco mais sobre o assunto mesmo. Bom dia, meu nome é Sara Felipe, eu trabalho no setor de Compliance também da Stone Pagamentos. Bom dia, meu nome é Viviane Prado, sou professora aqui na GV, mas na área de Mercado e Capitais. Bom dia a todos, sou o Saulo Ali, sou pesquisador e advogado do Peixoto e Cury. Bom dia a todos, Sérgio Janela, monitoramento e supervisão da FEBRABAN, autorregulação bancária. Sou a Marina, sou pesquisadora aqui na GV, no grupo sobre reportantes públicos ou o Stone Blowing, enfim. Bom dia a todos, Alexandre Guazelli, do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central. Bom dia, meu nome é Cássio, Departamento de Conduta do Banco Central. Bom dia, meu nome é Isabela, eu sou procuradora do Banco Central. Bom dia, eu sou Marina Oliveira e eu sou assessora do Feldenz Madruga e também do ICJI. Bom dia, meu nome é Fúlvia e eu sou advogada no Feldenz Madruga. Bom dia, meu nome é Joana, sou advogada do escritório Feldenz Madruga. Bom dia, Eduardo Betito, eu sou procurador do Banco Central. Bom dia, Leandro Saray, procurador do Banco Central também. Bom dia, José Renato, analista do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central. Sou Marcelo e também sou do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central. Eu sou Tânia Nigri e eu sou procuradora do Banco Central. Acho que tem mais gente do Banco Central do que do Feldenz Madruga que isso dá um alívio. Mas, obviamente, esse é um evento, como eu disse, sem plateia. A ideia é convidar pessoas em volta de uma mesa. Não é uma mesa grande suficiente para acomodar todos, mas sinta-se à vontade para intervir qualquer pessoa. E eu vou passar a palavra agora ao Dr. Marcelo, do Banco Central, que pode explicar o contexto da consulta. Em seguida, está aberto. Eu sei que o Pia tem que sair um pouco mais cedo também, se puder fazer suas observações também. Enfim, é aberto. Depois podemos ouvir a todos. Dr. Marcelo. Mais uma vez, deixa eu ver se... Mais uma vez, bom dia a todas e todos. Então, como comentado pelo próprio Antenor e também pedido do Adriano, a ideia é fazer um breve relato, cinco, dez minutos, apenas para contextualização. Para o Banco Central, é uma grande honra participar dessa mesa tão qualificada e ter a chance de ouvi-los. Então, a ideia é explorar um pouquinho o contexto dessa proposta de consulta pública. Acho que todos sabemos que lavagem de dinheiro e sistema financeiro estão umbilicalmente ligados. Em algum momento, o produto do crime passa pelo sistema financeiro ou até o financiamento ao crime também transita pelas instituições de algum modo. e tudo isso tem gerado preocupações internacionais, são crimes transfronteiriços, altamente disseminados por várias jurisdições. Então, desde há muito tempo e mais intensamente, a partir ali de 88, 89, 90, passamos a ver uma atuação internacional consertada em busca de algumas diretrizes que pudessem orientar as jurisdições sobre a melhor forma de enfrentamento das medidas das práticas de lavagem de dinheiro associadas no início ao tráfico de drogas, depois passando por crimes diversos, corrupção e financiamento ao terrorismo mais recentemente, principalmente a partir do atentado de 11 de setembro. Então, o fato é que temos um arcabouço jurídico internacional repleto de convenções dedicadas ao tema, organismos internacionais também estimulando o debate, fomentando práticas, a criação do Gafi já no final da década de 80, com a emissão de diversas diretrizes às jurisdições, o Brasil, aderindo formalmente a esse arcabouço internacional, passa a ser obrigado a implementar internamente medidas de efetivo combate à lavagem de dinheiro e a todos os seus crimes correlatos. com a criação da lei 9.613, tivemos a criação do COAF no Brasil, a nossa unidade de inteligência financeira, mas também houve uma atribuição de um certo papel de destaque ao próprio Banco Central, como entidade reguladora e supervisora, definindo procedimentos para que as instituições integrantes do sistema financeiro, bancos, cooperativas e todas as outras instituições com atuação nesse segmento pudessem envidar os melhores esforços para prevenir o uso das instituições financeiras para práticas de lavagem. O Banco Central, no início, trabalhou por meio da edição da Circular 2852, ainda em 98, embrionário, ao início da prática foi levando a novas necessidades e a gente teve a edição da Circular 3461, tão conhecida, tão manualizada em todas as instituições do mercado, nos escritórios de advocacia, nos escritórios de compliance e é a partir dela que a gente começa a ver uma atuação mais firme, não só do Banco Central, mas do próprio sistema financeiro. Então, a gente pode destacar que a atuação do Banco Central, na verdade, ela até tem esse eixo que é a Circular 3461, mas o Banco Central procurou, ao longo dos últimos anos, ampliar um pouco as suas medidas de antilavagem para todo o escopo de sua atuação, todas as suas áreas de atuação. Então, no âmbito da regulação, circulares e resoluções afetas a controles internos, a arranjo de pagamento, a auditoria, a contas e-mail eletrônico quase todas elas têm algum dispositivo pelo menos reforçando o lembrete de que é necessário as instituições supervisionadas adotarem medidas efetivas de prevenção, lavagem de dinheiro e reporte, comunicação, enfim. Mesmo no âmbito da organização do sistema financeiro, o Banco Central se faz atuar nesse campo, por exemplo, no momento de fazer uma autorização para funcionamento de uma instituição supervisionada, já há exigência de apresentação de um plano de negócio que evidencia os controles que serão adotados para coibir a prática de crimes de lavagem de dinheiro, de ocorrências de lavagem de dinheiro. Também, para efeito de ingresso de novos dirigentes na estrutura, nos cargos estatutários das instituições financeiras, também há essa preocupação de identificar a origem dos recursos para que a gente não tenha, digamos, criminosos da prática de lavagem dominando as instituições financeiras ou participando tendo voz ativa para que haja criação de bancos de fachada, aquilo que se quer evitar em tantas recomendações do Gafi. Do ponto de vista da supervisão, o Banco Central foi se especializando nessa temática, a gente já vem adotando de longa data um foco de abordagem baseada em risco, aplicando regulação prudencial, buscando requisitos de proporcionalidade para dar mais efetividade, nem tanto a quantidade de ações, mas a qualidade dessas ações. E em 2012, a gente tomou a decisão estratégica de criar um novo departamento, um departamento de supervisão de conduta que foca justamente os aspectos de conduta no âmbito da regulação prudencial, mas em grande medida acompanha e ajuda a implementar as medidas anti-lavagem e por isso até que temos aqui tantos colegas do DECOM, Departamento de Supervisão de Conduta, que gentilmente me auxiliarão no debate, nas perguntas mais cabeludas. Então, a gente foi se acostumando a essa prática, também no relacionamento institucional do Banco Central, a gente tem uma atuação bastante colaborativa com as instituições, não apenas com o COAF, que é a nossa unidade de inteligência, mas com o Ministério Público, Poder Judiciário, seja por meio de fomento mesmo, de troca de informações, até também pelo acesso ao CCS, o nosso Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro, que foi criado por uma previsão específica na Lei 9.613, a nossa lei anti-lavagem. Então, há esse intercâmbio de informações para auxiliar as investigações. E a gente tem feito esse cenário da norma aposta, a gente vem avaliando novas perspectivas para a prevenção da lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A gente pode citar a avaliação que o Brasil teve em 2011 pelo Gafi, que mostrou que a gente ainda não está plenamente aderente a algumas medidas, não só no âmbito financeiro, mas também no âmbito de persecução penal e de medidas de responsabilização e bloqueio. A gente teve a revisão das recomendações do Gafi em 2012. Então, a nossa norma é de 2009. Então, em 2012, o Gafi consolidou todas essas recomendações, reforçando a visão de abordagem baseada em risco. A gente começou, então, por conta desse movimento, um processo de monitoramento da própria efetividade, da eficácia das nossas normas de prevenção à lavagem de dinheiro. É um processo contínuo do Banco Central. E a gente começou um grupo, salvo engano, lá em 2016, especificamente para pensar a revisão da Circular 3461, com foco nessas mudanças que vieram ocorrendo. falei avaliação do Brasil, consolidação das recomendações do Gafi, novas tecnologias no mercado, novas instituições. A gente teve, em 2013, a criação do marco legal para os arranjos e para as instituições de pagamento. A gente teve, recentemente, em 2017, um marco regulatório também para as fintechs de crédito. temos um contexto de novos entrantes no mercado. Dentro desse contexto, esse grupo de trabalho, dois anos, elaborou uma proposta, levando em conta as experiências do Banco Central, também no âmbito do Gafi, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a nossa ENCLA, e propôs uma norma que buscasse atender, basicamente, esses preceitos das novas recomendações do Gafi, melhorar, dar mais clareza. A gente decidiu, então, colocar em consulta pública, justamente, dada a relevância do tema. Essa é uma diretriz que, se a gente for pegar desde a Lei Complementar 95 de 98, que trata das elaborações de norma, fala propriamente de lei, medida provisória e decreto, mas tem uma diretriz também para as instituições, os órgãos públicos, de quando os temas forem relevantes, colocar em debate, em consulta pública, e a gente passou a ter fórum de participação social, enfim, várias normas, ultimamente, têm reforçado esse viés, como o professor Piaf Paulo Bottini já comentou, justamente, da feição democrática, da atuação dos órgãos de Estado, das instituições de Estado, de ouvir a sociedade para que consiga editar normas cada vez mais aderentes às necessidades da sociedade como um todo. então, a norma que foi colocada em consulta é uma proposta que visa um pouco também sair, digamos assim, de uma zona de conforto, a gente sabe que a gente estava trabalhando no modelo de meio que de checklist, que a gente tinha procedimentos muito bem roteirizados, esquemáticos, em que os bancos já sabiam exatamente o que fazer, mas os criminosos também já sabiam quais eram as válvulas de escape e eventualmente conseguiam atuar na margem disso e a gente precisa de um sistema mais inteligente que possa ser mais flexível também para captar na base da proporcionalidade que é justamente a abordagem baseada em risco, ou seja, quando eu tenho riscos mais elevados eu tenho medidas adicionais de controle, quando eu tenho riscos menos elevados eu tenho um mapeamento maior da situação eu posso flexibilizar os procedimentos e tornar menos burocráticos os controles e o acompanhamento a ideia é, digamos focar em menos uma norma menos quantitativa digamos e mais principiológica mais qualitativa deixando uma zona até de discricionariedade para as instituições reguladas mas isso também obviamente traz mais responsabilidade então a ideia é basicamente aumentar a efetividade permitiu uma aderência maior às normas internacionais às recomendações do Gafi pensando já na nossa avaliação avaliação do Brasil em 2021 então por isso que o Banco Central lançou a consulta pública deu um prazo aí que está afindando meados de março a ideia é ter um texto que possa virar norma ainda em 2019 tem um avacácio ali estimado de 180 dias então a gente terá provavelmente o início de vigência no início de 2020 um ano de prática para que a gente esteja preparado para a avaliação a que o Brasil será submetido em 2021 o foco da norma está em governança a gente deixa de falar apenas em procedimentos e passa a falar em política de prevenção e combate a lavagem de dinheiro ou seja a gente precisa de diretrizes a gente precisa do envolvimento da auto-administração a gente precisa de uma avaliação de risco feita por cada instituição supervisionada para que ela identifique o perfil dos seus clientes o perfil de suas operações e a partir desse da identificação dos riscos a que está sujeita ela consiga modelar uma série de procedimentos que seja mais aderente às suas necessidades e também possa gerar uma certa qualificação e classificação dos clientes dentro de faixas de graus de risco e a partir daí se tem uma definição de como será o monitoramento quem é que será monitorado com maior frequência com menor frequência com mais intensidade com menos intensidade essa avaliação de risco ela não deverá ser feita apenas para os clientes mas também para os funcionários inclusive os terceirizados para os parceiros fornecedores então é uma ampliação quer dizer a gente estava muito acostumado com know your client mas a gente tem conheça o seu fornecedor conheça o seu parceiro conheça o seu correspondente e aí a gente vai entrar na temática também do de risco quem são esses bancos correspondentes e esse dilema que as instituições vão passar em alguma medida o que é melhor eu de repente eu simplesmente deixar de fazer determinadas operações de manter determinados bancos como correspondentes ou determinada carteira de clientes então a gente vai ter esse debate posto um reforço nas medidas de seleção monitoramento constantes pela instituição para fins de reporte ao COAF nessa proposta que foi colocada em consulta pública a gente até algo que gerou uma certa preocupação do Ministério Público a gente já está fazendo conversa com eles também quer dizer a partir do momento que você diminuiu pretende diminuir a quantidade de operações que serão objeto de comunicação automática por conta de determinados valores ou determinadas práticas que já estavam manualizadas isso poderá representar um prejuízo às investigações alguma dificuldade maior mas a gente tem também por outro lado uma série de comunicações que são feitas que geram um volume muito grande que não se consegue dar vazão e produzir relatório de inteligência para todas essas comunicações então como eu falei o foco é nem tanto a quantidade mas a qualidade e aí o grande esforço do Banco Central é tentar incutir nas instituições supervisionadas que elas precisarão gastar mais energia gastar mais recursos gastar mais inteligência para monitorar essas operações identificar e fazer os reportes ao COAF o Banco Central digamos assim já tem até um bom aproveitamento em termos de comunicações de operações suspeitas ao COAF grande parte quer dizer é a maior média até de aproveitamento de geração de relatórios de inteligência pelo COAF mas ainda assim a gente vê que mesmo com todo esse esforço muitas vezes a gente tem 5, 6% ali de relatórios gerados por comunicação então há uma perda digamos assim de esforço muito grande em produzir comunicações que não necessariamente serão úteis então a gente quer aumentar a utilidade aumentar a efetividade a gente sabe que o COAF tem uma estrutura muito enxuta também no Brasil então não tem condições de analisar cada uma daquelas comunicações estamos fixando prazos também era uma coisa de que o mercado se ressentia e principalmente os órgãos de persecução penal se ressentiam qual é o prazo para as instituições fazerem a seleção das operações fazerem a comunicação então há uma proposta de colocar prazo para tudo isso o reforço dos controles internos das instituições e o BC num papel de supervisor vai acompanhar passo a passo a gente está estruturado para fazer esse acompanhamento de forma mais focada no que as instituições estão efetivamente fazendo na política que desenharam no acompanhamento pela auto-administração pelos controles internos e a gente poder acompanhar passo a passo não necessariamente se deu um gatilho para uma comunicação automática mas se eles estão empreendendo esforços verdadeiros para gerar inteligência para o COAF e futuramente para as instituições de persecução penal e até também para a sanção administrativa por parte do Banco Central eventualmente a gente vai conseguir ter elementos para claro que vai ter um desafio aí porque hoje seria muito mais fácil abrir um processo administrativo de supervisão por descumprimento de uma regra de comunicação automática uma operação que já gera um gatilo mas a gente acredita que a gente está preparado e vai continuar se preparando para acompanhar essa análise de inteligência para gerar análise de operações suspeitas com maior preponderância digamos assim enfim é isso estamos aqui abertos ao diálogo com a sociedade partes interessadas COAF Ministério da Justiça Ministério Público já estamos fazendo alguns rodados de conversa com o Ministério Público o Ministério da Justiça criou um grupo de trabalho também para formular sugestões a gente tem no mercado e na academia também dois grandes interlocutores que merecem ser ouvidos com a devida atenção essa consulta pública já tem mais de 450 sugestões salvo engano é o recorde do Banco Central em termos de consulta pública mais da metade dela está focada na questão dos parentes algo que rodou a mídia num momento delicado aquela questão do time a gente estava trabalhando nessa minuta dois anos e aí a gente termina não vamos começar o ano pensando já colocar em consulta pública num horizonte de 2021 mas o momento político acaba transformando tudo em debate mais acalorado mas não tem problema é uma consulta pública não é uma norma posta e graças a Deus que fizemos essa opção por ouvir a todos porque eventuais incorreções de rumo ou de ideias ou de texto a gente consegue ajustar e eu agradeço já de antemão em nome do Banco Central só fazer um deixei por último acabei esquecendo na verdade o disclaimer eu sou representante do Banco Central na mesa mas eventualmente posso cometer algum deslize aqui na hora da fala então qualquer incorreção atribua uma falha minha e não propriamente uma oposição do Banco Central e obviamente também eu não poderei entrar em detalhes a respeito de questões que estão sendo debatidas em curso mas aquilo que for público ou aquilo que a alta administração já decidiu por deixar transparente obviamente eu vou ter o maior prazer em passar a informação para vocês muito obrigado obrigado foi bastante claro nos deu a todos uma visão inclusive do qual o norte dessa modificação que não é baseada creio apenas na fiscalização ou no acompanhamento do Gafi mas também na preocupação que o Banco Central tem com os nossos problemas é claro que o Gafi é uma força motriz muito importante e tem sido assim desde a lei de lavagem de dinheiro mas certamente nós temos as nossas próprias nosso próprio tempo nosso próprio nossas próprias necessidades no Brasil acho que o ponto mais relevante que você colocou foi a questão do monitoramento baseado no risco não é isso? acho que é um ponto o risk-based approach mas eu vou deixar também para que os outros comentem e nós vamos fazer observações também no decorrer disso está aberto a todos Pia você quer fazer alguma observação? eu sei que você tem um tempo para sair depois eu abro para os demais agradeço Antenor eu já me desculpo de antemão eu tenho que sair porque eu dou aula também eu não não tenho como como faltar mas mas também depois queria que ele me desse o acesso para o vídeo porque eu também quero assistir até porque eu sabia que essa ia ser a resposta da Elan mas eu pede de público assim qualquer coisa eu digo só a questão do vídeo Pia todo mundo depois vai ter a opção de quem quiser retirar o seu vídeo a sua manifestação vai ser possível editar também então nós vamos disponibilizar para quem quiser também por alguma razão remover a sua participação também poderá fazê-lo certo eu queria antes de tudo cumprimentar o Marcel pela pela sua exposição e dizer para ele eu acho que todos nós já fomos também do Ministério da Justiça e tivemos do outro lado da mesa e a gente sabe o quão difícil muitas vezes é a gente trabalhar numa proposta numa minuta e vem uma onda uma avalanche política e eu não vou dizer que estraga o trabalho mas coloca numa situação mais difícil mas não se preocupe como isso vai e isso vem também depois ninguém vai lembrar da confusão política mas a norma vai estar aí e eu acho que certamente ela vai ser bastante analisada e elogiada queria cumprimentar também mais uma vez por essa disposição de submeter esse projeto às mais diversas ambientes às mais diversas críticas até porque disso se faz um normativo muito melhor e eu queria só lembrar que quando a gente fala do normativo do Banco Central a gente mais do que um conjunto de regras mais do que um ato normativo a gente está falando de um documento essencial porque ele é um marco do dever de cuidado e portanto ele é fundamental para as discussões depois até jurídicas sobre imputação e muito na área e a Elo sabe bem o que eu estou falando na área da omissão e da omissão imprópria então quando a gente está falando do compliance officer quando a gente está falando daquelas pessoas dentro das instituições financeiras que tem a obrigação de observar e fazer cumprir determinadas normas quanto mais clara quanto mais evidente quanto mais fácil de manejar for o normativo é muito mais fácil a atribuição de responsabilidades interna e externamente então dentro disso eu só queria pontuar três questões bem rápido que eu acho que deveriam ser levadas em consideração nessa discussão primeiro a questão da comunicação ao COAF a gente se depara e eu acho que nos casos concretos nas discussões com uma dicotomia muito angustiante que é por um lado aprimorar a qualidade da comunicação mas por outro lado eu tenho uma segurança de que uma eventual omissão de uma informação que me parece não relevante em determinado momento não se transforme depois num elemento que justifique uma imputação criminal então quanto mais clara a fura normativa no sentido de oferecer elementos para que eu possa qualificar a informação principalmente depois que o crime fiscal virou crime antecedente de lavar dinheiro nós nos deparamos com uma série de questões uma série de situações que se eu comunicar eu vou levar ao COAF um milhão de comunicações talvez inúteis mas por outro lado se eu não comunicar talvez lá na frente alguém faça uma análise exposta de uma não comunicação pontual que me parecia irrelevante isso traga uma responsabilidade administrativa e criminal para a instituição então quanto mais a gente puder deixar claro essa questão da comunicação me parece me parece muito muito importante para o dia a dia das instituições segundo que a gente leva em consideração uma tentativa de superar contradições e divergências entre os próprios atos normativos emitidos pelos diversos órgãos nós temos nos deparado com algumas discrepâncias que são que afetam profundamente a segurança jurídica só para dar um exemplo e a gente tem discutido isso muito com a ELO o conceito de beneficiar afinal a receita fala uma coisa a CVM fala outra coisa enfim a gente tem uma dificuldade se eu quero efetivamente saber até onde eu tenho que em buscar o beneficiário afinal de determinadas operações ou de determinadas estruturas eu tenho uma dificuldade uma incompatibilidade entre os atos normativos então quanto mais nós pudermos caminhar para superar essas incompatibilidades isso facilita muito o ambiente negocial no país e terceiro para que a gente traga e eu acho que o Marcel deixou isso bastante bastante claro todas as inovações tecnológicas e esses novos campos que para nós ainda são um pouco obscuros como bitcoins e outras coisas para dentro também da regulação porque quanto mais o setor privado e o setor público enfrentarem conjuntamente essas situações eu também mais uma vez a gente tem mais segurança jurídica então essas na verdade eram as minhas as minhas pontuações eu só queria mais uma vez enfim esperar contribuir aqui e parabenizar mais uma vez os órgãos públicos e espero que na esteira do Banco Central e das entidades públicas algumas entidades de classe algumas categorias percebam a importância da regulação do ambiente de lavagem de dinheiro que é ocupando a UAB por exemplo e pode deixar registrado e efetivamente se preocupe com essas questões e vai se olhar com mais cuidado a atividade profissional nesse setor Obrigado Pia só para registrar também não registrei a chegada o Dr. Rodrigo Rodrigo de Grandes procurador da república aqui no estado de São Paulo também um grande estudioso não só estudioso mas um grande operador dos temas de combate à lavagem de dinheiro obrigado Rodrigo acho que o Pia trouxe uma uma preocupação em que acho que aumenta com o que o Marcel disse em relação a transferência e cada vez maior para as instituições da obrigação não só de reportar mas de bem reportar ou seja há uma na hora que estabelece o compliance baseado no risco transfere-se para a instituição o dever de ao avaliar o risco reportar e reportar bem espera-se com isso pelo que a gente disse o Marcel acho que o ACVM também pode também tocar nisso que diminua-se a quantidade mas aumente-se a qualidade das dos reportes por outro lado se há uma norma mais principiológica por outro lado também essa decisão de reportar ou não reportar cabendo à instituição quais são as consequências do não reportar e se na medida que se há uma de fato uma obrigação um dever maior de a instituição fazer essa averiguação não reportar é fundamental que não tenha uma consequência penal não ser quando de fato seja o dolo de participar mesmo mas a decisão pode ser uma decisão errada é do dia a dia decisão de não reportar do contrário se isso não for feito se não houver uma certa proteção inclusive a decisão de não reportar o efeito será me parece o contrário haver o reporte defensivo como é bastante comum hoje em dia as pessoas na dúvida reportam reportam muito para se defender criando um outro fenômeno que também o Marcel reportou que é o de risk quem atua também tem visto muitas vezes as instituições financeiras simplesmente resolver encerrar o relacionamento com o cliente em vez de reportar a movimentação e continuar como me parece é a exigência legal não há exigência de encerrar o relacionamento mas sim de reportar o relacionamento e o que cria para o sistema um problema porque as pessoas vão saindo do sistema financeiro controlado e passam para o sistema não controlado e aumentando aí então esse fenômeno do derisking nós temos o torcedio está aqui na febra ban sou do conselho da febra ban também a febra ban tem tido um trabalho de autorregulação bastante importante isso tem levado também a essa discussão no âmbito da febra ban então esse é o outro lado da moeda o doutor Bernardo Coaf também não tem problema agora eu estava fazendo uma ceira aqui para você que chegar estou brincando o Banco Central já começou Bernardo também Bernardo deve ter chegado do Coaf do Gafi também há pouco e sábado essa foi quantas vezes você já foi ao Gafi na sua vida com essa não sei umas 50 pelo menos ou mais ou mais eu acompanho o Gafi desde 2000 então Bernardo junto com o doutor Marcos Vinícius então vou agora se puder passar Bernardo vai até falar em breve que ele já declara o Imposto de Renda francês não é mais residente aqui no Brasil então assim já ouvimos o Coaf se você quer fazer alguma observação claro aproveitar então aproveitar a fala do Pira e do Antenor e já fazer as minhas contribuições depois vou mandar umas notinhas por exemplo a palavra funcionários é uma coisa que me me incomoda profundamente porque ela tem uma quase definição penal e na verdade vocês estão querendo se referir a empregados eu acho essa palavra funcionários ela não é técnica e assim isso não é uma delicadeza porque a língua é muito importante para a gente mas já temos sugestões inclusive algumas no site sobre isso eu vi umas loucas também só contra tudo não sei como vocês têm paciência de ler tudo aquilo lá mas enfim eu gostaria depois de ouvir obviamente sobre os familiares estreitos colaboradores não sei em que pé está isso gostaria de ouvir dentro obviamente do que foi a posição oficial do Bacen sobre a questão dos exigências ou diretrizes de encerramento de relacionamento com o cliente essa norma havia uma referência a isso há uma referência na regulação atual e me parece que ela foi suprimida na nova regulação eu vou fazer elogios também achei muito bacana o estabelecimento de prazos acho que isso dá bastante segurança mas sugiro que seja incluída uma cláusula do se possível no cumprimento do prazo porque as vezes a instituição a pessoa obrigada só percebe com bastante tempo depois que uma operação lá atrás na união de outras informações no surgimento de red flags posteriores que ela percebe que a operação era suspeita por exemplo eu trabalhei em vários casos assim mas quando vem à tona na mídia que justamente aquela operação aquela empresa estava sendo investigada sei lá no âmbito de uma das etapas da Lava Jato então pelo menos alguma ressalva de que um se possível talvez no 53-2 ou no 52-2 perdão não aqui no âmbito do 44 deve ser acrescido uma ressalva para aquelas operações cujo caráter suspeito apenas é compreendido com a passagem do tempo ou a realização de outras operações as vezes uma operação em si ela não é suspeita mas na hora da fragmentação é que se percebe que a operação pode ser suspeita no 52-2 dever de obter informações com relação a IF sediadas no exterior há uma exigência que pode ser de cumprimento impossível verificar se a instituição foi objeto de investigação ou a ação de autoridade supervisora relacionada com a lavagem de dinheiro eu imagino que a maior parte dessas informações sejam sigilosas e se não forem estão sujeitas a jurisdição local que vai expor sobre sigilo ou não dessas ações colocar isso como exigência para as instituições financeiras verificar esse tipo de ocorrência aí sim acrescentariam se possível acho que tem mais gente que vai falar dos beneficiários finais isso é uma coisa que incomoda bastante mesmo como eu falei com o Marcel rapidamente eu gostaria de ouvi-los porque que a receita federal quando o cliente tiver CNPJ a receita federal terá o registro do beneficiário final é uma exigência da instituição normativa porque a receita federal não pode compartilhar com as pessoas obrigadas esse registro mínimo que ela tem dos beneficiários finais das pessoas jurídicas isso não é um dado protegido por privacidade então a receita federal poderia dispôr como fez o COAF dispondo as pessoas obrigadas a lista de PEPs esse dado está registrado e se como sempre foi a condução do COAF essa condução colaboratória colaboradora com as pessoas obrigadas essa seria uma medida de extrema ajuda e que incrementaria o potencial de colaboração das pessoas obrigadas com o COAF e por último a questão da responsabilidade no Brasil ao contrário dos países europeus os países europeus há uma proibição geral de realizar operações suspeitas o Brasil implicitamente aparentemente fez essa opção para as PJs ele não obriga as PJs a não realizarem operações ele obriga as PJs ou as pessoas obrigadas também tem pessoas físicas isso é um outro problema grande mas ele obriga as pessoas jurídicas a comunicar as operações serão sancionadas se não comunicarem elas não são obrigadas a não realizarem operações aliás nesse sentido a proposta em nenhum momento menciona a proposta de operações suspeitas que está na lei e não está aqui nessa minuto fiz um ctrl f não existe proposta de operação suspeita bom mas essa obrigação de não praticar atos de lavagem na forma de cumplicidade que é o dia a dia dos bancos essa proibição se aplica às pessoas físicas e decorre diretamente da incriminação da lavagem de capitais do artigo primeiro então a gente tem uma incongruência o caráter liberatório da comunicação de operação suspeita funciona para PJ mas não funciona para pessoa física esse é um problema enorme que a gente tem na legislação brasileira porque a rigor os agentes financeiros não podem agir de forma de cumplicidade de operação suspeita um não podem o gerente do banco gerente da conta o diretor eles não podem dar uma contribuição isso é decorre do artigo primeiro combinado com o 29 do código penal a PJ pode realizar e depois ela é sancionada se ela não comunicar ela nunca é sancionada por realizar as normas penais não se dirigem às pessoas jurídicas ainda no Brasil então essa obrigação fica para as pessoas físicas pior se o sistema de compliance for bom eles vão detectar que a operação é suspeita na segunda operação do mesmo cliente tem todos os elementos do dólar eventual que é o conhecimento da possibilidade de que a operação seja passível de lavagem eu acho que isso demandava uma conversa mais profunda entre nós penalistas e os órgãos públicos porque você cria uma situação de se ficar o bicho pega e se correr o bicho come porque quem gere as instituições financeiras são pessoas físicas que estão sujeitas às medidas de penais de lavagem então muito assim preliminamente nós deveríamos reforçar o que a gente chama na dogmática penal o âmbito das condutas neutras e dizer para essas pessoas físicas sempre que você cumprir ipsis literis a regulamentação de cuidado e de repórter você está no âmbito da conduta neutra sua contribuição não é considerada criminosa isso me preocupa bastante dar essa incongruência o caráter liberatório da comunicação vale para PJ ele não vale para as pessoas físicas ou a outra alternativa nós criamos uma norma na lei que estenda esse caráter liberatório da comunicação para as pessoas físicas dentro da instituição a Alemanha tem uma coisa um pouco aproximada a isso no código penal como um parágrafo da incriminação da lavagem dando caráter liberatório a comunicação voluntária das operações suspeitas eu acho que esse é um problema que a gente deveria encaminhar para algum ponto eram essas minhas contribuições eu queria muito elogiar várias das medidas propostas pelo Bacen obrigada apenas para organizar o debate eu acho que há surgindo vários temas aqui se nós pudermos só agora elencar ou disciplinar quais são os grandes temas e aí ir tema a tema eu imagino que um primeiro grande tema é a própria lógica dessa nova regulamentação que é transferir para as instituições com base no risco e quais são as consequências disso ou seja o conceito do que é o compliance baseado no risco o segundo é a questão da comunicação das operações ou melhor o prazo para a comunicação das operações que a doutora Luísa muito bem colocou me parece eu sempre vi isso da maneira que se comunica a operação suspeita não se comunica a operação qualquer não sendo aquelas objetivas a própria formação da suspeição é uma formação complexa ela pode demorar muito mais que os 60 dias porque ela pode se agregar vários outros fatores até o banco chegar à conclusão de que aquela operação ela é suspeita o caso do um dos casos que chegou ao conselhinho foi isso o conselhinho disse que dois anos depois no caso específico X depois da publicidade que aconteceu dois anos o banco deveria ter visto retroativamente que aquela operação seria suspeita portanto comunica-se a operação suspeita logo a suspeição ela pode demorar mais que 60 dias não sei se isso está muito claro na resolução ou se é 60 dias da operação como são agora 24 horas da operação não me parece que 24 horas da operação suspeita são 24 horas da formação da suspeição mas talvez isso pudesse ficar mais claro porque isso me parece ser um componente de insegurança bastante alto então prazo terceiro essa questão da convivência da norma administrativa com o código penal e com as pessoas físicas que estão ali no dia a dia da operação e sempre há preocupação em que medida elas imagine se a instituição resolver não comunicar a operação mas dentro o gerente já fez o alerta já levantou o red flag isso é liberatório o suficiente ou é preciso ter alguma outra coisa acho que esse é o outro ponto há também um quarto uma quarto tema que é a questão de ampliar o know não é apenas mais conhecer o seu cliente mas conhecer o seu fornecedor conhecer o seu terceirizado know your employee know your supply etc know todo mundo então esse é o também ponto e que figura e qual a participação do terceirizado por exemplo existe uma regra aqui que acho que do artigo 40 e Adriano você que que diz que 42 que diz o seguinte 42 é vedada a contratação de terceiros para a realização da análise referida no artigo 41 ou seja a própria análise então nós advogados não podemos mais ser consultados nem contratados para orientar os clientes se aquilo é ou não é suspeito porque somos todos terceiros em que medida isso permanece é possível por exemplo que uma pequena um meio de pagamento um meio não falo de um banco não falo do OBS que tem uma estrutura fenomenal tem a linha ali dentro mas é mas mas imagina um pequeno meio de pagamento que não tem uma joalheria não fora do conceito do banco central mas uma joalheria mas pegue um meio de pagamento pequeno meio de pagamento as fintechs ou meio de pagamento que tem ali às vezes não tem uma estrutura adequada para analisar uma grande se é de fato suspeito ou não aquela operação como é que se pode vedar eu entendo que o que parece o conceito aqui é o conceito de não poder terceirizar a responsabilidade faz muito mais sentido você não terceiriza a responsabilidade agora não é o que está escrito a norma nova veda a terceirização a consulta a terceiros o que é veda a contratação de terceiros para isso que apenas é contra a própria para análise veda para análise veja bem até que ponto foi a norma eu acho que confundiu-se um pouco aqui com o que é o princípio internacional que não se terceiriza a responsabilidade então só acho que se contratasse não estaria liberado da responsabilidade exatamente exatamente o ponto tem lugar que é possível por isso que tem essa ressalva tem países que admitem admitem essa terceirização da responsabilidade justo mas você eu acho que deveria se incentivar mais até porque muitas vezes não tem a estrutura não tem contratação de especialistas para poder analisar não estou divulgando por causa própria pelo amor de Deus já não é esse o caso mas vimos então são esses os pontos se puder começar com um prazo só para organizar a questão do prazo colocar em debate se alguém tem algum ponto a colocar ou se alguém tem outro ponto além desses para colocar eu acho que primeiro elogiar de novo o Banco Central porque essa questão me lembra quando o Brasil resolveu mesmo com as mazelas do nosso sistema educacional que são conhecidas participar lá da avaliação do INDEB todo mundo sabia que a avaliação ia ser ruim mas mesmo assim se teve a coragem de com transparência mostrar qual era o real estado da educação no país para que a partir daí se pudesse progredir não é fácil dar esse passo que o Banco Central está dando e que a CVM já tem adotado como política regulatória também há algum tempo que é o da supervisão baseada em risco só isso por si só já é um sinal de sofisticação um sinal de maturidade do mercado um voto de confiança digo também tanto do Banco Central quanto da CVM de que o mercado está preparado para lidar com essas questões e que a administração sênior das principais instituições reguladas tem capacidade para poder fazer essa avaliação baseada em risco dito isso acho que todos aqui conhecemos existem centenas de trabalhos publicados de análise de estudos pelos órgãos de referência no combate à lavagem de dinheiro internacionalmente mas mesmo assim ainda as ações de enforcement não nos deixam enganar quanto ao fato de que ainda as instituições erram muito posso assegurar a vocês que nenhuma instituição quer errar posso assegurar que nenhuma instituição quer ver seu nome associado com pessoas que causam a ela risco reputacional posso assegurar que não existe nenhum diretor de compliance que não tenha pesadelos à noite com a mera possibilidade de que possa ter um cliente uma maçã podre ali naquela base de clientes que é a base de clientes da instituição mas essas coisas acontecem na área da CVM acredito que assim também seja no Banco Central se a memória me ajuda isso ainda é uma infração que nem termo de compromisso você pode fazer então isso aqui é o ponto que não deixa ninguém realmente dormir e eu estou fazendo toda essa introdução porque eu acho que as instituições que não querem errar e ainda assim continuam sendo atingidas por ações de enforcement muito agressivas eu me permito dizer de pessoas que vem muitas vezes olhando em hindsight as situações e a tomada de decisão prévia eu acho que as instituições como um todo se beneficiariam muito de um entendimento comum não só dentro do Banco Central ou dentro da CVM mas entre os órgãos reguladores de uma maneira geral em relação a quais são os padrões desejados de avaliação de cliente de avaliação de fornecedores parênteses rápido para uma norma que começa dizendo que pretende criar um novo vetor de análise um vetor paradigmático um vetor principiológico eu acho que deveria dar o primeiro passo em fazer presente nessa norma esses mesmos vetores e também entregar isso no texto na norma eu digo isso no sentido será que é razoável você obrigar uma instituição a fazer um know your partner de todos os terceiros de todos os terceirizados de todos os funcionários será que aí também não deveria haver um critério de materialidade pessoas que são importantes para a operação pessoas que causem algum tipo de conexão com os ilícitos que essa norma pretende pretende combater mais uma outra provocação nesse mesmo sentido por uma norma que se pretende principiológica estabelecer com toda a minúcia com que foi estabelecido aqui os requisitos necessários para o registro de operações prazos tão prescritivos para situações que nem sempre são situações claras será que também a norma não deveria dar esse passo de uma maneira corajosa e delegar até mesmo essa análise para as próprias instituições de forma coerente com o risk-based approach e aí fechando o parênteses a analogia que eu faço aqui uma analogia em prol da necessidade de desenvolver um padrão comum de entendimento é a analogia com o reporte de demonstrações financeiras porque o reporte de demonstrações financeiras se divide entre antes e depois dos pronunciamentos dos órgãos internacionais que produziram a harmonização na maneira como as instituições reportaram será que a gente não precisa de um esforço parecido aqui para que as instituições possam desenvolver esse entendimento comum será que a gente não precisa de e aí eu não me furto nem um pouco da responsabilidade do setor privado nisso eu acho que o setor privado não deveria se colocar numa situação de eu espero que você me dê tudo eu espero a sua inteligência eu espero que você me dê consultoria sobre tudo isso e eu vou absorver o que você tem para me dizer e aí vou me comportar a partir daí não isso aqui que está em audiência pública é um novo paradigma isso é uma nova lógica ninguém pode se furtar a sua própria responsabilidade e o setor privado pela FEBRABAN pela Ambima pelos órgãos todos de autorregulação órgãos de classe também tem que ser protagonista nessa discussão entrar no corpo a corpo para poder discutir todos esses pontos mas que deve haver um entendimento mais uniforme sobre os clientes que devem ser caracterizados como de alto risco a forma como esses clientes têm que ser monitorados isso me parece claro porque isso me parece hoje um grande foco de arbitragem regulatória um grande foco de desentendimento entre instituições que estão tentando acertar nós estamos aqui sempre falando todo mundo dessas que estão tentando acertar e eu acho que aí o sistema de supervisão baseado em risco e um sistema de qualquer sistema baseado em risco ele só funciona depois que esses paradigmas que esses exemplos estão colocados na mesa então é principalmente uma provocação para que todos nós nos unamos para poder fazer isso funcionar dessa forma ou seja é principiológico mas com balizas acho que é isso que você quis dizer não é isso a menina a maneira como a gente vê internacionalmente isso acontecendo é principalmente em boas e mais práticas como é muito difícil você falar sobre isso de uma maneira teórica e a maior parte dos papers dos trabalhos que estão produzidos são teóricos a maneira que me parece a mais efetiva é essa maneira isso daqui eu não aceito isso daqui não é bom isso daqui é insuficiente CVM tem feito isso na área de fundos principalmente fez recentemente tem se preocupado bastante com isso mas é um universo muito dispar se você pega Banco Central e pega CVM o conjunto dos participantes regulados é muito variado extremamente heterogêneo e essa essa norma é uma norma que eu não conheço na legislação do mercado de capitais uma norma que se aplique tão abrangentemente para todas as instituições reguladas como essa no mercado de capitais eu acho que não tem certo Vinícius não tem essa se aplica ao custodiante a todo mundo todo mundo está sujeito a isso aqui então eu acho que pela heterogeneidade se fosse possível desenvolver trabalhos temáticos com exemplos de boas e más práticas isso ajudaria muito ajudaria inclusive os compliance officers e os jurídicos porque a gente nós nos aliamos aos reguladores muitas vezes como áreas de controle quase na totalidade das situações como áreas de controle querendo que a nossa voz dentro das instituições tenha força e aí ter essa parceria de desenvolver esse framework comum de entendimento é muito importante uma das grandes vantagens de o governo abrir esse diálogo com o setor privado é exatamente ouvir esse tipo de análise às vezes as normas são feitas com diálogos entre os setores entre os diversos órgãos públicos mas às vezes o setor privado dá o dia a dia que pode ser essencial a isso o Gafi tem feito isso também no sentido de tem as recomendações mas tem as normas interpretativas das recomendações acho que é um ponto para anotar também não vamos fazer as anotações disso outro ponto do que a Aline colocou é o que o conceito baseado no risco não é apenas para avaliação do cliente mas avaliação de todos aqueles que seu banco é obrigado a monitorar obviamente me parece isso tem que ficar mais claro se tem que monitorar o seu fornecedor é diferente claro o fornecedor de um serviço essencial a operação e o fornecedor do cafezinho obviamente isso guardado obviamente é um absurdo da comparação mas é é nesse nos vários tons de cinza que há entre os diferentes tipos alguém mais quer fazer um comentário sobre esse ponto Bernardo na verdade só para justificar um pouco o atraso e fazer algumas considerações em relação a pontos que já peguei a discussão andando bom primeiramente bom dia a todos a gente a gente está tentando ponderar essa questão desse trabalho em relação a norma acho que a consulta pública é consulta pública em si então quer dizer muitas muitas contribuições serão feitas estão sendo feitas acho que esse debate pode ser uma dessas iniciativas mas além dessas nós temos um âmbito agora do Ministério da Justiça agora eu já posso falar em nome do Ministério da Justiça o COAF está de fato e de direito dentro da estrutura do Ministério da Justiça foi aprovado uma portaria pelo ministro criando um grupo de trabalho interno dentro do Ministério da Justiça esse grupo é coordenado pelo COAF e conta com a participação de representantes do DRCI e da Polícia Federal é claro que a gente já começou os diálogos é uma portaria que tem um prazo de um mês então já o final de essa semana eu acredito que a gente já tem o prazo final para apresentar as nossas ponderações em relação a norma essa norma que está em consulta muitos pontos aqui eu até fico até tranquilo porque muitos pontos aqui que eu ouvi já estão sendo considerados eu vou dizer algum por exemplo a história das propostas foi muito bem notado isso já está notado a gente já fez uma conversa com o Banco Central acho que foi um lápis mesmo me parece que eles vão considerar perfeitamente essa questão a questão das PEPs é uma questão também que a gente havia feito discussões lá atrás a gente a gente conversa bastante os supervisores conversam bastante não são trabalhos isolados não a gente vem falando e uma das conversas boas que a gente teve do ponto de vista coordenado foi exatamente como fazer ou como revisar as normas de PEPs e a ideia ao final que a gente a gente entendia que da forma como estava ela não estava primeiro não atingia a recomendação do Gafi e por outro lado ela criava talvez uma forma de cumprimento muito mais difícil porque a gente estava fazendo um caminho difícil e não estava cumprindo o básico então a conclusão que nós chegamos que o melhor era se debruçar em relação praticamente o que orientava a recomendação 12 no caso e fizemos por um isso foi já tivemos esse retorno por parte dos colegas do Banco Central por algum motivo a parte dos familiares não tinha entrado na primeira minuta também me parece que é um ponto pacífico dentro do Banco Central de que eles admitirão incluir a questão dos familiares assim como a resolução por exemplo a resolução 29 do COAF que foi recentemente aprovada já contempla então na verdade é quase que um gabarito uma fórmula pronta para todos os supervisores e eu acredito tenho grande tranquilidade de dizer que provavelmente o Banco Central irá admitir essa questão das PEPs a parte da agora pegando os pontos mais ou menos que você tinha sim só me permita até reforçar esse aspecto mesmo ter uma clareza muito grande do Banco Central de que não havia intenção nenhuma de excluir os familiares e pessoas próximas na questão do PEP apenas por uma questão de texto talvez você tenha imaginado que já estaria coberto de alguma forma e não nos procedimentos da própria instituição mas internamente a gente já está praticamente decidido de que vai até porque é uma recomendação mesmo do Gafita lá no recomendação 12 é um item específico e não faz sentido deixar de constar esse ponto da norma então a tendência realmente é que volto na versão quando foi editada ele já incorpore esse aspecto só fazer uma sugestão Bernardo a matéria de definir quem é PEP e quem não é ela não é me parece da competência de cada setor regulado ela é uma questão universal e portanto daria mais segurança jurídica para todos que não houvesse uma definição setorial do que é PEP PEP é PEP para todos os regulados e assim todos no meu ponto de vista deveriam seguir a resolução 29 do COAF com isso a gente teria uma uniformidade maior segurança jurídica mas é essa a intenção quer dizer aí o Marcel colocou o ponto que eu deixei por último que exatamente o ponto e aí a colega Aline colocou muito bem a história do risco o risco passou a ser o tema mais importante pelo menos do ponto de vista internacional de padrões internacionais não por acaso que a recomendação é a número 1 isso simbolicamente tem uma importância muito grande porque você vai trazer os componentes de risco como variável para toda a política não só a política setorial não só a regulação não só o mercado mas sim o governo quer dizer o estado ele vai ter que dotar uma política ele vai ter que dotar por exemplo uma avaliação nacional de risco ele vai ter que ter dentro da sua estratégia componentes em que ele consiga priorizar temáticas em função de uma avaliação de risco e quando se fala em avaliação nacional de risco se fala em todas as frentes desde a parte preventiva até na parte repressiva e as estatísticas é claro tudo isso alimentando a melhor forma de fazer uma avaliação de risco então assim a nossa da conversa que a gente tem tido com o Banco Central foi exatamente isso quando eles trouxeram para um capítulo de risco praticamente toda avaliação do seu mercado talvez em algum momento numa primeira apreciação eu acho que foi foi absolutamente válida essas 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 ponderações que a gente tem tido inclusive esse grupo nosso de trabalho ponderou essa questão que o melhor era fazer o gabarito ali e tal mas o Banco Central entendeu que ele teria como estabelecer uma política de risco de abordagem com base no risco em que você conseguisse verificar talvez uma pessoa que é a definição um familiar ou pessoa de relacionamento próximo assim a definição das pessoas que acompanhariam a PEP então mas na verdade isso já está assim na nossa opinião a gente já está com trabalho bastante avançado está absolutamente superado em algum momento o Banco Central falou de repente é melhor a gente voltar ao que era antes e incorporar então imagino que isso aí não vai ser nenhum isso não vai ser um problema para que se revise essa norma nesse sentido de PEP então acho que está superado a inclusão será feita a inclusão da parte um parágrafo talvez exatamente como está na norma do COAF um parágrafo em que você estabelece também a questão do monitoramento ser feito também para os familiares e pessoas de relacionamento próximo questões de valores aí sim quer dizer eu acho que a gente talvez aí nesse caso a gente tem uma simpatia com a proposta que tem sido colocada o valor em si ele não é ele não traz um componente de risco a ponto de justificar uma boa comunicação de operação suspeita o que a gente tem notado e esse trabalho é feito com o COAF com o Banco Central diariamente nós temos as comunicações de operações em espécie que nós chamamos comunicações automáticas porque automaticamente rompeu o prazo estoura o prazo estoura o limite e você comunica e as comunicações de operação suspeita que trazem componentes de algum tipo de suspeição o que a gente tem verificado que mesmo nessas comunicações de operações suspeitas há uma automaticidade exatamente porque como você tem critérios estabelecidos acaba que o setor obrigado procura uma zona de conforto em verificar fazer um checklist se aquilo se encaixa naquela situação considerada suspeita mas de alguma forma objetiva e aí comunica então aí sim entra o ponto que você disse você pode ter uma operação eu digo para vocês o item 2A que é a mais comum da gente receber que é comunicações que o valor é incompatível com a capacidade financeira do cliente comunica eventualmente você pode fazer uma operação que fuja do seu perfil econômico da sua capacidade financeira declarada não estou falando em valores muito grandes mas às vezes você tem algum tipo e o banco tem lá os seus parâmetros para avaliar se aquilo fugir um pouco da sua capacidade financeira eventualmente aquilo não seria suspeito se tivesse uma pré-análise então o que se busca com essa norma é reforçar a capacidade de que se faça uma análise aí sim com um período estabelecido mas que você traga mais componentes para alimentar aquela suspeição quer dizer você evitar que a suspeição fique também automática que mais ou menos é o que tem acontecido nos últimos tempos não só para bancos porque a gente está falando do Banco Central mas para outros setores então a ideia é você dotar esses setores de uma eu poderia dizer assim uma capacidade uma obrigação de se fazer uma análise para realmente buscar o que nós chamamos de elemento de convicção a comunicação deverá ser feita 24 horas após a consolidação do elemento de convicção por parte do setor esse é o ponto talvez prazo a gente vai confundir prazos aqui continuam as 24 horas mas haverá um prazo maior para que os setores se debrucem sobre uma possibilidade de não automaticizar a suspeita a gente quer uma suspeita fundada a gente quer uma suspeita que traga elementos para que ajude o nosso trabalho também de inteligência financeira então eu acho que esse é o espírito da norma então assim é elogioso sim concordo que a gente o Banco Central como a CVM a SUSEP o COAF nas suas normas que são que a gente também faz esse tipo de análise o momento é agora o Gafi revisou as suas recomendações sobre a metodologia de 2012 2013 quer dizer a gente até estaria atrasado a ideia é que a gente se preparar para a próxima rodada de avaliações então é tentar adequar a norma naquilo que for possível considerando a soberania nossa soberania legal mas adaptar e se enquadrar naquilo que for possível as recomendações como elas estão e verificando o processo de avaliação que países têm sofrido e que o Brasil também sofrerá é assim só para ponderar depois se for o caso a gente só uma observação em relação a isso acho que também certamente é preciso que o próprio CiscoAF evolua nesse modelo porque o próprio CiscoAF hoje ele é muito objetivo e um dos grandes desafios que se tem na hora de reportar uma operação suspeita é enquadrar aquilo dentro dos elementos específicos do CiscoAF e aí a incompatibilidade financeira é o outros do CiscoAF ou seja, o que ele não tem tem que colocar ali naquele outros porque de fato o CiscoAF não é feito por uma avaliação completamente baseado no risco é só para te complementar o CiscoAF já está no CiscoAF a gente já está na modelagem do CiscoAF 2 isso é uma notícia e aí sim nós vamos colocar alguns elementos interessantes por exemplo mineração de dados inteligência artificial análises preditivas aí sim análises preditivas em que eu consigo identificar que aquela mesmo sendo uma comunicação de operação suspeita aquela situação não se encaixa e aí o meu sistema vai me ajudar a decidir que eu não vou priorizar a análise desse caso então está em processo de elaboração e a gente aguarda pelo menos até o meio do ano o prazo que nos foi dado junho deste ano para a gente ter um primeiro protótipo do que seria esse novo CiscoAF que chamamos CiscoAF 2 com alguns elementos de tecnologia de inteligência artificial nesse ponto só para abrir mais o debate ainda para esgotar essa questão do prazo porque eu acho que é um componente importante do dia a dia quando se começa vamos imaginar o prazo de 60 dias que é um prazo para investigação interna me parece ou para a formação da suspeição 30 ou 20 são duas etapas 30 ou 20 mais 20 se o grau foi levado é como bem sabe a Polícia Federal e o Ministério Público o prazo para inquérito tem uma referência mas que baseada nos fatos que podem eventualmente ser estendidas o problema é quando começa esse prazo qual o termo inicial da contagem desse prazo é a operação como está colocado ali ou é o conhecimento o início da suspeição do processo em que o banco ou a instituição financeira ou a instituição obrigada a reportar vai analisar aquela suspeição isso não é um ato único é um ato complexo então existe um momento vamos usar uma similaridade da abertura do procedimento de investigação a conclusão disso me parece que é esse prazo que se diz do momento em que há elementos e aí talvez a fiscalização do banco central vai olhar é se havia elementos ou não para abrir o que me parece ser um procedimento dentro da instituição financeira de avaliação daquela suspeição então é isso que imagina o supervisor do banco central e não fiscalizar um banco ele vai verificar quando começa essa suspensão da operação ou é daquela muitas vezes a suspensão vem com uma investigação tornada pública meses depois e já passou a operação aí sim ali vai se começar a suspeição então é importante para a segurança eu queria abrir esse tema para os demais se você tem algo mais esse termo inicial do prazo para encerrar a averiguação da suspeição 20, 30, 40 até isso que for ele tem que ser talvez melhor definido Madruga obrigado não fugindo dessa questão mas tem diversas bolas pingando eu queria de uma maneira bem didática objetiva expor aqui o nosso entendimento seguindo o colega do banco central e a Aline está acostumada as minhas opiniões aqui externadas não necessariamente representam a opinião da CVM e o de seu colegiado a primeira coisa que eu queria dizer eu acho que é além do legítimo e perfeitamente racional a gente ter não só o grupo de trabalho montado no Ministério da Justiça para sugerir aprimoramentos da norma do Banco Central como também a CVM ingressou isso certamente não saiu na mídia mas a gente também apresentou a nossa última versão aquela que foi para audiência restrita para o mesmo grupo de trabalho mas me parece que talvez haja um excesso de luminosidade na mídia eu falo o excesso no seguinte sentido justamente por ser uma consulta pública não é a versão final é justamente está aberta para ouvir opiniões senão não seria uma consulta pública e sim uma norma definitiva então talvez haja um excesso quase não digo para ninguém aqui nessa sala por favor mas talvez haja quase uma pré-inquisição do coitado do Banco Central a consulta pública justamente para dizer gente isso daqui é o que nós temos agora estamos abertos para ouvir todas as opiniões sugestões etc bom mas dito isso o que acontece recentemente eu estava até fazendo uma breve recapitulação e não tenho a menor pretensão de esgotar o assunto mas me parece que teve um rei na Espanha que precisou abdicar por problemas com o fisco um ex-dirigente de Portugal foi para a cadeia também com problemas do fisco tivemos problemas numa empresa alemã que começa com V e termina com Wagen que estava fazendo algumas coisas esquisitas lá na Coreia do Sul parece que uma empresa de telefone celular teve um problema com a primeira ministra o prefeito de Quebec parece que foi preso em flagrante fumando um craquezinho no gabinete então por que eu estou falando tudo isso? isso não é uma gincana quem tem mais ou menos problemas lógico que nós temos os nossos problemas e não são poucos mas a gente não pode deixar de imaginar que é uma dimensão mundial e que nós temos que enfrentá-los não acreditando que esse foi o maior ou um dos maiores escândalos da história do nosso país eu acho que nós temos que enfrentar isso não imaginando que isso é uma gincana quem roubou mais ou quem fez menos coisa errada eu acho que simplesmente você tem que ter uma linha de conduta e não imaginar que a gente pode estar abaixo dessa linha de conduta problemas sempre vão existir mas a gente não pode imaginar que nós somos o único ente em termos de jurisdição no mundo que está enfrentando esses problemas e não à toa que o setor privado por conta disso tudo procurou o Gafi e essa é a origem da abordagem baseada em risco eu não consigo dar conta de tantos eventos que estão assolando todos os mercados não só o sistema financeiro internacional todos os segmentos joias metais preciosos factory bens de luxo ou mesmo imóveis e aí vai isso é um problema mundial então quando o custo se torna maior do que a receita nós temos alguma coisa errada e a abordagem baseada em risco é justamente a resposta que o Gafi deu e que não só é amparado pelo próprio Gafi mas é referendado por todos os organismos internacionais G20 você está falando de uma OCDE você está falando FMI World Bank até avaliação do FSAB que recentemente foi feita no Brasil então eu acho que a escada para você cumprir as obrigações para atender as expectativas da 9613 não vão mudar por causa disso eu tenho o primeiro degrau que se chama controles internos e que não necessariamente vai estar exclusivamente numa área chamada compliance determinadas instituições tem diversos departamentos interagindo com o COAF e isso vai de acordo com a governança e o tamanho da instituição embora a função de compliance ela possa e com certeza está muito maior do que a departamentalização do que se chama departamento de compliance isso significa políticas que vão ser emanadas pela alta administração e definir o que é o certo o que deve ser feito e o que não deve ser feito para isso que nós vamos ter as regras, procedimentos e controles e o primeiro passo após isso é com base nessas regras, procedimentos e controles é identificar o seu cliente então o processo de identificação do cliente começa com o básico eu não começo a conversar com você se você não tiver um CPF ou um CNPJ isso é elementar o segundo passo é a coleta de informações estabelecidas nas regras dos supervisores o que nós chamamos de cadastro e nós sabemos há tempos que isso daí está mudando de uma figura de um papel hoje a gente está falando de uma identidade já digital a gente está falando de um blockchain a gente está falando de uma CVM que há tempos permite meios alternativos para você coletar essas informações então aquela situação clássica do investidor estar ao vivo preenchendo uma folha de papel já há muito tempo deixa de ser a realidade um terceiro passo ainda na identificação do cliente eu tenho que conduzir diligências adicionais visando confirmar a veracidade dessas informações e buscar eventualmente e grife ou eventualmente informações adicionais para eu melhor conhecer esse cliente e por fim a tentativa de identificar o beneficiário final e por que eu falo tentativa isso não é o que nós chamamos de fez ou não fez eu quero que basta olhar como a CVM propôs isso daí na sua norma eu tenho que envidar para apresentar evidências concretas que eu tentei no limite das minhas atribuições identificar o beneficiário final agora se eu não conseguir a CVM e tenho certeza que Banco Central também não vai julgar a instituição pela performance e sim no sentido dela ter conduzido ou não essas diligências e dependendo da situação em que ela se encontra por exemplo não sabendo o beneficiário final avaliar se comunicará ou não ao COAF mas antes disso tem o monitoramento a gente sai agora do processo de identificação do cliente e mais do que nunca a gente sabe que o compliance hoje ainda que seja governado por pessoas relacionadas a ciências jurídicas hoje não consegue fazer isso apenas com o direito estatística extração de dados TI são ciências que se incluem nessa atividade de compliance e certamente não tem ninguém hoje no mercado financeiro de capitais que está fazendo o monitoramento na mão e justamente esse monitoramento sob a nossa ótica envolve o seguinte exatamente o raio-x do aeroporto um centavo para cima vai passar pelo raio-x tudo vai ser monitorado isso envolve um esforço da máquina que já está diluído em termos de custo fixo a questão é dentro dos parâmetros de risco da instituição porque o risco da sua instituição não necessariamente vai ser o risco da sua instituição dentro desses parâmetros de risco ele vai selecionar aquelas atipicidades de acordo com as normas estabelecidas pelo supervisor é justamente aí que a gente tem a fronteira da atipicidade para a suspeição a análise e a análise vai não apenas fundamentar porque que os elementos disponíveis são suficientes para termos a suspeição e consequentemente a comunicação ou neste momento eu não tenho elementos suficientes que motivem uma comunicação com a qualidade esperada isso vai estar formalizado vai estar documentado e a qualquer momento em havendo outras informações que nesse dia não estão disponíveis eu posso fazer uma nova reflexão não só posso e devo e comunicar entre aspas tardiamente pelo fato de que essas informações naquele momento a época dos fatos não estavam disponíveis e por que que a gente tem que entender todo o o sistema de governança de uma instituição quando a gente está falando de comunicar em termos de prazo a gente tem que estabelecer alguns critérios a Aline trabalhou na na SDM e certamente você vai se lembrar do ponto que eu estou falando a gente recebe diversas sugestões e é óbvio que você vai ter os dois extremos em um determinado momento todos querem que a norma seja principiológica mas em um determinado momento por favor diga exatamente o que você quer que eu diga cada vírgula cada segundo e infelizmente não funciona assim em algumas situações então o que que acontece para efeitos daquilo que a gente está imaginando de colocar os 30 dias é do momento da última operação ou evento que possa ser suficiente para você iniciar a análise aí sim após esses 30 dias você formou essa convicção você tem 24 horas para comunicar o COAF só que novamente esses 30 dias não é um prazo absoluto a qualquer momento informações não disponíveis podem surgir a grande trabalho do supervisor é verificar se não estão disponíveis porque realmente não estava no limite das atribuições da instituição dessas informações ou se ela não conduziu com o mínimo de qualidade as diligências que estavam sendo esperadas obviamente cada situação vai ser uma situação diferente não adianta a gente tentar resumir em tese tudo o que a gente espera em termos de diligência o grande ponto é a gente entender o que eu falei há pouco o risco para a instituição A não necessariamente será o risco da B e o risco da C então o critério utilizado para uma instituição comunicar não necessariamente vai ser o critério utilizado pela outra instituição para não comunicar o que só torna mais desafiador o processo de supervisão sem contar como que a área de persecução penal vai interagir com essa nova realidade com essa nova conjuntura e por fim pena que o Pierre Paulo não está aqui para dar só uma palinha no beneficiário final o que que acontece sob a minha ótica é sobre o ponto de vista conceitual não existe dois nortes da bússola entre o que é o 634 que estabelece no seu artigo oitavo e demais dispositivos e o que o Banco Central e a CVM talvez até a SUSEP estejam apontando em termos de conceito o que acontece é o seguinte é o 20 pelo menos em termos de padrão internacional é o que a gente está seguindo de diretiva europeia e o que o FINS nos Estados Unidos fez 25% o que que acontece o beneficiário final para efeitos dos segmentos do mercado financeiro de capitais estão pautados pela recomendação 10 do Gafir ao passo que a autoridade central que tem que registrar aquele CNPJ é a recomendação 24 que vai atender a receita no caso do Brasil como a gente não tem os legal regiments os tais dos trusts veículos vida e comícios etc no momento isso não tem sentido para o Brasil em termos de recomendação 25 mas se nós lermos a recomendação 10 e a 24 são contextos expectativas totalmente distintas sobre a provocação mais do que legítima da professora Estelita de que a receita poderia barra deveria compartilhar isso para o setor privado sob a minha ótica não tenho autoridade para falar pela PGFN quanto mais pela receita zero problema desde que isso não sirva de zona de acomodação porque essa seria mais uma informação dentre outras diligências a serem feitas para justamente verificar a veracidade dessa informação porque nada impede numa situação extrema que deve ser o residual mas pode acontecer por má fé ou por equívoco o representante por exemplo de um não-residente dê uma informação que não corresponde à realidade para a receita então eu acessar essa informação não é prova cabal de que aquilo ali é verdadeiro então esses são os pontos que eu queria basicamente pontuar aqui para tentar enriquecer o debate obrigado acho que enriqueceu bastante Marcos como sempre eu acho que as suas ponderações são música e eu acho que elas poderiam ser inclusive traduzidas e digo com toda sinceridade eu acho que você toca exatamente naquilo assim como o Bernardo também fez mas no ponto que é o problema é como se traduzir essa visão que me parece ser a correta para todo o dia a dia da administração pública esse é o grande desafio não necessariamente o seu entendimento que me parece o correto é o entendimento que vem sendo aplicado ou vai ser aplicado é claro isso é uma questão de interpretação e a sua interpretação que eu compartilho será obviamente a da maior parte de todos nós aqui a dúvida é em que medida essa interpretação pode não ser na resolução do Banco Central mas pode ser numa nota interpretativa pode ser eventualmente num parecer do próprio Banco Central mas que dê uma orientação tal como a que foi dada a mais clara para interpretar o que é isso obviamente a questão do beneficiário final no fim do dia ele pode ser inclusive subjetivo o beneficiário final pode não ser ninguém próximo da estrutura formal que tem pode não ter nem 1% obviamente então é claro que isso é agora é preciso ter alguma segurança jurídica o que nós vemos que interpretações de crise é muito comum e nós estamos numa atividade acadêmica e vale a liberdade acadêmica quantas vezes as autoridades supervisoras diante de uma situação de crise e crise leia-se por exemplo como diríamos no Rio Grande do Norte com o Ministério Público fungando no cangote a posição do Banco Central é uma posição muito mais defensiva e às vezes até apontando para lá e há vários exemplos não venha o caso citar aqui mas há vários exemplos que nós damos e que a interpretação pós-facto e em crise não é tão clara como essa é preciso dar um pouco mais acho que é baseado no risco e tem que ter me parece esse é o caminho é baseado no risco e a matriz de risco de cada instituição é diferente deve ser diferente mas é preciso ter um pouco mais de segurança jurídica principalmente quando vem para o campo pessoal quantas vezes nós já recebemos dirigentes instituições financeiras responsabilizados quase que quase não objetivamente o diretor responsável pela instituição financeira a ele é imputado uma responsabilidade objetiva no conselhinho agora vejam só como a norma exige que cada instituição tenha um diretor responsável imagine uma instituição financeira do tamanho de um Bradesco de um Itaú que tem um diretor responsável ou mesmo de um UBS ou de um outro banco e teoricamente ele é o responsável objetivo porque o conselhinho objetivou a responsabilidade por uma omissão de reporte e a transferência essa como diria aquele professor esponhol Jesus a ponte entre a responsabilidade da administrativa para penal aqui é uma ponte que nós vamos sendo vimos é é importante eu acho que essa preocupação que o setor privado externo há consulta muito bem-vinda e é uma consulta e esse exercício aqui é importante mas é importante também que o setor público ouça esse tipo de preocupação que foi tratada aqui que muitas vezes não aparece nas conversas dos grupos de trabalho mesmo isso e rapidamente era tanta bola pingando que eu esqueci de duas mas vou ser super rápido a primeira é óbvio que eu não tenho autoridade para afirmar que isso é um fato consumado mas eu enxergo que a gente tem um caminho fértil tanto sob a ótica do Banco Central sob a ótica da CVM para entender que o termo de compromisso é cabível sim em eventos derivados da 963 mas por favor essa por enquanto é a minha mera opinião vamos aguardar os fatos e os fatos são a publicação das respectivas normas e sobre a questão das PEPs peço até desculpas por falar o óbvio para todos vocês mas a gente não pode deixar de enxergar o óbvio estou tentando criar aqui um conceito de PEPs são aquelas pessoas que devido ao exercício do cargo ou função que tem elas influenciam e muito a incorrência de despesas públicas ou receitas públicas certamente tem uma definição melhor mas vamos lá mas em nenhum momento a gente não pode se esquecer a lista de pessoas politicamente expostas expostas politicamente não é uma lista de corruptos aquilo é um parâmetro adicional para que caso você tenha verificado uma tipicidade naquela operação é um pontinho a mais que vai motivar a sua decisão de comunicar porque a gente não pode cair no risco de que basta ser PEP ele espirrou eu vou comunicar não me parece que esse seja o sistema não é isso que ninguém quer eu não deixo de cansar de lembrar um exemplo do Geraldo Magela ex-secretário executivo do Banco Central que quando foi viajar para Uruguai em Cumbica foi comprar 200 dólares para despesas caracas essas coisas e ele não quis vender porque ele era PEP e só depois das 10 horas que o diretor ia dar autorização então esse exemplo é concreto para dizer que justamente vai na contramão da abordagem baseada em risco ou seja ele tem que ser comunicado pela operação atípica e isso daí vai ter um plus um qualificador porque ele é PEP agora imaginar que a gente tem que comunicar para o COAF um PEP porque ele comprou 200 dólares talvez seja um pouco over desculpa só fazer dois acréscimos rapidinho um vou fazer primeiro eu entendo que o Antenor está se referindo ao caso julgado pelo Conselhinho o recurso 13467 no qual um banco que não comunicou uma operação que estava na lista daqueles indícios de operações suspeitas da Circular do Bacen foi automaticamente punido por não ter comunicado e o Conselhinho diz se estava na lista se havia um indicador da lista a operação suspeita a comunicação é automática então na verdade o Conselhinho converteu uma comunicação de operação suspeita sujeita a um juízo objetivo da instituição em uma operação de comunicação automática que transformou portanto todos aqueles incisos é equivocado o entendimento isso é óbvio especialmente a gente considera a suspeição de operações sob um viés não ex-pós-fato mas ex-ante do olhar de quem está de posse daquelas informações e nessa linha então talvez fazer uma defesa da eu estava relendo aqui a minuta e nas duas oportunidades em que ela se reporta esses prazos 20 dias 30 dias ela diz o seguinte prazo de 30 dias contados a partir da ocorrência da operação ou da situação se situação for essa descoberta posterior surge uma situação de investigação de um cliente aí eu vou olhar meu banco aí sim ele faz uma nova operação eu reúno as informações anteriores e atuais e aí sim começa a cumprir meu prazo talvez fosse o caso de pensar numa expressão um pouco melhor pra essa palavra situação mas ela cobriria justamente essa situação de descoberta posterior eu até pegando esse ponto de situação quando a gente estava numa reunião e o colega do Banco Central até colocou que o situação dava a ideia era colocar uma palavra mais vaga mesmo pra ampliar até o escopo até pra incluir propostas e a gente falou não mas talvez fosse não fosse o caso porque como a norma anterior tinha a palavra propostas tudo bem que mantém a situação a gente falou exatamente desse ponto talvez manter a situação mas propostas certamente voltaria essa foi a nossa sugestão será uma das nossas sugestões no relatório final eu queria só fugir só um pouquinho pegar um ponto que o Marcos colocou aqui também quero fazer assim deixar bem claro essa história do Banco Central eu acho que o Banco Central foi meio que alvo ele colocou uma norma em consulta pública o que é absolutamente normal acho que esse evento desse tipo aqui é o local adequado pra gente debater mas eu acho que o momento talvez a gente fez essa análise o momento exato o dia exato que o Banco Central colocou a gente estava passando por um contexto político talvez um pouco complicado houve matérias de jornal em que trouxeram uma conotação política sobre isso aí que a gente repudia completamente quer dizer então quero também me unir ao Marcos dizer o seguinte é uma norma que está em consulta como a Susep colocou a dela em dezembro não houve repercussão porque talvez o momento político estava mais calmo então assim deixar bem claro que não há relação entre a data que o Banco Central colocou essa nota eu acho que aqui não há nenhuma dúvida em relação a isso só pra deixar registrada nessa nossa é importante mas só pra dizer exatamente nós temos chamamos aqui por conta do prazo inclusive mas aqui não há nenhuma dúvida inclusive até foi perguntado por um repórter por que que se tirou certamente porque agora é baseado no risco atribuiu-se o risco e a lógica é que a situação de uma PEP é um componente de risco no contexto e que causa enormes problemas justamente isso o caso do Geraldo Magela é um exemplo que muito poucas instituições obrigadas a reportar conhecem o real o que é o PEP como isso é um elemento de risco não deveria estar escrito o PEP deveria ser naturalmente um conceito de risco substância da norma que faz com que agora qualquer pessoa PEP vocês vão ver isso já ouvi isso também tenha problemas porque foram PEP e eu fui PEP há 10 anos ainda hoje eu não consigo mesmo que seja assim eu não consigo deixar de ser PEP eu vou ser PEP para sempre porque na verdade foi exatamente o que nós falamos com a imprensa não tenho a menor dúvida que não havia dúvida por parte desse ambiente mas assim o momento realmente foi complicado você falava em familiar de PEP e aí começou a gente entende como é que funciona respondemos da mesma forma que o componente de risco passou a ser a principal variável que norteia revisões de normas isso em atendimento organismos internacionais misturou-se uma série de coisas mas era só para registrar mas o fato de o banco não ter colocado a norma com tanta decedência em consulta isso obviamente é só de se elogiar como se fez a CVM ou seja vocês estarem aqui hoje debatendo o consultor privado eu acho que é fundamental isso é um exemplo do bom cuidado com a coisa pública que certamente tem as pessoas que estão ali dentro são pessoas que nossa parte aqui tem todo e acho que às vezes as pessoas fazem porque é da vida ou seja os comentários que foram feitos mas de nada eu acho que diminui o esforço e muito bom aliás a norma de um modo geral ela é muito melhor do que só para deixar claro também se for feita uma análise hoje a norma é muito melhor do que é que está é um avanço mas o objetivo é falar daquilo que pode ser melhorado ou seja é para isso a consulta e até uma coisa que eu queria tirar quem quiser pegar um café e uma esfirra aqui tem ali só volta para não interromper que nós queremos terminar o meio dia conforme proposto mas madruga só uma questão muito rápida é muito rápido mesmo é só para o Bernardo contar é coisa de 30 segundos o problema do parente próximo daquele sultão lá cuja jurisdição podia ter poligamia e mais da metade da jurisdição esse é pepe porque ele se relacionou com muitas mulheres não é verdade se todo mundo é pepe ninguém é pepe bom a ver até com esse ponto acho que uma coisa que eu fiquei pensando aqui quando eu estudei essa minuta da norma e claro não deixo de concordar com a palavra de todos os especialistas aqui mas eu não vi muito claramente nesse debate ainda a questão de privacidade de dados sendo abordada de maneira mais aprofundada então a gente tem uma lei que será vigente obviamente ela tem dois elementos ali que é interesse legítimo da empresa que lida com os dados e também cumprimento de obrigação legal que de cara pode ser que já sirva para afastar qualquer discussão se eu posso ou não acessar aquele dado mas a lei que será vigente ela traz um universo de complexidade de concordância com acesso ao dado e discussões sobre então que será fontes abertas ou não dado negado e todas as questões que perpassam conceitos de inteligência aplicáveis também ao sistema de inteligência financeira que precisam talvez ter algum tipo de debate mais qualificado e mais técnico refletido na norma talvez não mas talvez sim por quê? porque por exemplo beneficiário final ou mesmo o PEP ou partes relacionadas são tipos de pesquisa que com as ferramentas e em fontes abertas raramente hoje você vai conseguir ter algum avanço concreto então as instituições privadas e eu como advogado de compliance atendendo empresas privadas tenho às vezes dificuldade de por meio de informações abertas em fontes lícitas e claras e tranquilas e se nenhum nenhum tipo de zona cinzenta do tipo ah mas esse banco de dados é pago ele busca essa informação aonde ele tem autorização para acessar isso ou não tem o contrato que eu tenho com ele que me vende esse banco de dados é um contrato lícito e perfeito mas qual a origem dessa informação eu posso usar e ela vai servir então para eu fazer uma diligência de integridade uma diligência de compliance eu posso algumas por exemplo algumas dessas empresas que vendem essas ferramentas de agregação de dados te proíbem de juntar o relatório vou lá monto um mapa de vínculos e apresento tem uma cara só que aí pode ser que eu encaminhe isso para o coaf ele volte com um pedido de onde eu tirei a informação eu não posso juntar o anexo do banco de dados que eu paguei porque no contrato diz que eu não posso juntar se eu for fazer um google lá uma pesquisa em fontes abertos ou duck duck go ou bing não vou chegar nesse mesmo dado é impossível eu preciso de ferramentas de agregação análise de vínculos questões de conexões entre bases de dados já com a ótica neural quer dizer o ambiente de dados fica muito complexo isso quando confrontado com a diligência a fonte aberta não chega mais no nível de exigência de relacionamento com o PEP partes relacionadas beneficiário final não chega por isso quem é da área de inteligência conhece bem a dificuldade de você minerar dado com esse ponto de vista e a lei de proteção de dados ela é muito dura em outros aspectos a saída mais fácil é eu tenho interesse legítimo ou eu tenho uma obrigação legal para cumprir então eu vou acessar o dado e acabou ou usar uma lógica do criminalista que se você até furtar uma prova não tem problema se for em benefício da defesa e do réu eventualmente vai poder usar numa questão processual num litígio mas eu não vi a norma em nenhum momento se preocupar com isso só que as empresas estão se preocupando porque todas elas hoje estão revendo profundamente os seus programas de compliance fazendo correlações com os impactos que a lei geral de proteção de dados pessoas trará muitas já estão sofrendo esses impactos e inclusive pensando num só para terminar a minha fala pensando num ambiente internacionalizado onde a gente justamente discute questões de prevenção monitoramento e enfrentamento a lavagem de dinheiro com uma ótica internacionalizada partindo de normas programáticas estabelecidas por organismos internacionais e bebe muito dessa fonte de sofisticação investigativa uso de inteligência para suporte à investigação não há nem no Brasil tanta clareza a respeito do quanto você pode usar informação de inteligência como prova e esses debates polêmicos ao ensejo desses momentos todos tem suscitado debates desse tipo posso usar então a informação de inteligência como prova ou não mas se eu não posso usar como prova porque eu poderia acessá-la então terão questões para as empresas muito mais duras do que simplesmente reportar quem é um beneficiário final quem é a parte relacionada ou quem é PEP isso no dia a dia da empresa vai trazer um ônus muito grande associado ao novo ambiente de controle de dado pessoal da nova lei geral então mais um pedido até para que vocês também estudem como órgãos públicos nas suas equipes técnicas este aspecto eu não vejo vislumbrado aqui me parece bastante relevante o João trouxe um ponto essencial eu acho que a regulamentação cria um novo tipo de provedor de serviços que é o provedor de informações privadas agregadas as informações privadas consideradas individualmente elas não são grave mas elas quando são agregadas criam um perfil de determinadas pessoas que não se apaga a propósito passa-se a vida toda com isso então acho que hoje há vários exemplos desses provedores de informações privadas ao qual o João se referiu isso é um é fomentado por essa obrigação de por exemplo investigar as pessoas a fundo e eu não estou dizendo que não exista mas isso cria um algo uma outro lado é o efeito colateral dessa norma é que uma questionável exposição da vida privada permanente e que no dia a dia eu acho um excelente ponto ou seja quando se preocupa quando se cria um medicamento novo a área de saúde se preocupa com os efeitos colaterais e põe na bula os efeitos colaterais às vezes até são mais sérios do que o próprio do que a própria cura e um dos efeitos colaterais não digo que não confunda-se eu acho que não é o seu ponto João de que o acesso das informações ao COAF viola a privacidade não isso não é não entrando nesse ponto não é isso para ficar claro o que eu acho que o João colocou é que para por exemplo saber com quem é o seu cliente é preciso recorrer a provedores que cada vez mais estão agressivos ao reunir informações pessoais isso exatamente esse ponto e aí eu não vou nominá-los aqui mas você já os fez é e que não se tem então há várias situações como essa exatamente há várias situações como essa de pessoas que chegam no escritório e dizem olha eu fui agora a instituição tal me encerrou o meu relacionamento porque me encontrou uma informação chisme até me mostrou mas que não corresponde como é que eu faço eu tenho acesso a esse provedor não não tem e mais se o provedor ele disser se a ação financeira revelar para o cliente o provedor vai ter um direito inclusive de ação contra porque viola as obrigações contratuais se não colocar ou seja é um serviço secreto privado cada vez mais em função das obrigações de compliance que é um efeito colateral que eventualmente o setor público tem acho que isso é um ponto bastante importante e o ônus para a empresa é muito grande isso que eu queria ressaltar do ponto de vista da ótica privada o ônus é muito custoso tudo isso o custo veja bem o custo de observância é um custo que de fato o compliance baseado no risco traz e aí obviamente traz é um custo do negócio sem dúvida isso vai ser é um custo de observância essa norma traz um custo de observância maior porque impõe controles maiores mas isso talvez seja do próprio negócio isso é precificável mas a discussão é além do custo eu não queria contaminar com a questão do custo é a própria questão da violação muito bem colocada dos da da privacidade só um negócio do custo você disse já falamos em eventos outros eventos sobre o de-risking e o de-risking é um efeito colateral dessa situação de você o custo às vezes eleva tanto que eu não quero o cliente eu não vou avaliar risco eu acho que o risco ele é impagável nesse caso eu não vou querer avaliar eu vou dividir em duas porque eu imagino realmente a norma não toca pelo menos eu não me lembro aqui de alguma dessas normas preventivas que toque com esse nível de detalhe até porque isso é um processo que vem evoluindo bastante essas empresas de dados ou poderia big data a palavra também da moda a norma eu acho que não alcance nem a do Banco Central nem uma outra não me lembro o que eu vejo do ponto de vista preventivo é que as garantias que se tem dado para o cumprimento são as garantias dos sigilos legais trazendo o segundo ponto que é da parte da inteligência o COAF também não avaliou e nem eu acho que tem capacidade de avaliar de onde você obteve essa informação para cumprir com a sua obrigação legal eu estou muito mais preocupado com receber a informação eu acho que eu não tenho nem hoje eu não tenho capacidade de fazer isso nem de questionar de onde nem tem poder para fazer isso e uma vez que essa informação entra aí para a inteligência financeira alimentará o processo e as garantias serão as garantias que nós damos não só as legais mas também do ponto de vista de instrumentos e tecnologia que a gente possa garantir a segurança mas assim só para dizer assim não me lembro eu acho que veja a perspectiva do Banco Central e da CVM vocês estão fiscalizando uma instituição financeira não há expectativa que a instituição financeira tenha contratado esses provedores de serviço para avaliar quem é o beneficiário final porque se existe essa expectativa é o próprio setor que fomenta essa construção de bases de dados privadas de agregação de dados ou seja se isso está no checklist do fiscal isso está sendo colocado porque você está impondo uma diligência do particular da gente que está obrigado a reportar muito além do que ele tem dados públicos no Google no Bingo etc está indo além tem que contratar e eventualmente vai chegar um ponto de que essas empresas vão contratar investigadores privados para seguir as pessoas penso eu o que acontece você tocou num ponto hipersensível e não tem uma única resposta para te dar pegando pegando carona nas palavras do Bernardo não repetindo o que ele já disse primeiro ponto eu quero novamente retornar para a questão do blockchain e novas tecnologias o que nós chamamos hoje de banco de dados só Deus sabe o nome que isso vai ter daqui a um ano já começa por aí e eu não tenho condições de imaginar o quanto que essa lei de proteção de dados ela previu o que vai ser a tecnologia logo mais esse é o primeiro ponto o que de maneira alguma deprecia o argumento legítimo que você está ponderando segunda coisa respondendo objetivamente o antenor o Banco Central CVM e tudo isso derivado das recomendações do Gafi não tem expectativa que você contrate um provedor ah eu faço aquilo a nossa expectativa é que você conduza diligências se você tem o interesse de fazer um convênio com o Mossad com o FBI com a KGB boa sorte mas ainda assim isso não vai resolver o seu problema o que nós queremos é que no limite das suas atribuições você faça o que tem que ser feito e você jamais eu repito jamais vai ser julgado por performance você vai ser julgado por você ter feito ou não a sua lição de casa e a lição de casa é eu não consegui uma informação com qualidade o que que eu devo fazer comunicar ao Coaf é uma opção mas eu tenho que fundamentar porque eu comuniquei ao Coaf e dois cabe a minha reflexão pessoal se eu desejo manter o relacionamento com o cliente sem que com isso vire um tipping off porque a rigor o cliente não pode nem suspeitar que você está encerrando o relacionamento por alguma questão derivada da 9613 agora eu acho que o ponto mais importante nisso tudo você mesmo já respondeu lógico que a gente ainda tem que aguardar a regulamentação do detalhe da lei de proteção de dados a tal da autarquia agência ainda tem que ser batizada tomara que a gente seja convidado para o batismo mas o ponto é o seguinte uma coisa e por favor estou repetindo o que você já disse em outras palavras uma coisa eu tenho um mandato legal para fazer essa diligência outra coisa eu estou fazendo pesquisa de mercado para ver como é que eu vou direcionar o meu produto mas isso é suficiente para resolver o problema você já disse não eu acho que todas essas variáveis daqui um ano se esse debate repetir vão poder dar algumas respostas que não estão disponíveis hoje claro Marcos até para deixar consignado não é uma crítica veja é que eu acho que é o ambiente de proteção de dados de privacidade de dados no Brasil e no mundo vive um momento de efervescência muito grande de mudanças drásticas isso tem impacto para todos e não tem como produzir bons relatórios de diligência de integridade análise de vínculo inteligência corporativa para fazer prevenção a lavagem de dinheiro sem avançar em dados privados que violam a intimidade das pessoas então eu fui testar uma ferramenta dessa só título de exemplo tinha um carro lá registrado em meu nome que eu não sei como eles conseguem o acesso ao Detran um carro que eu tive há 15 anos atrás faz sentido isso? faz o menor sentido isso poderia se eu estivesse sendo avaliado ser utilizado num relatório e poderia ter algum efeito com relação a minha pessoa e não faz o menor sentido então esses tipos de nuances no dia a dia isso pega na hora de fazer a operação fazer o relatório apresentar o trabalho e dialogar com as instituições isso pega muito mais do que discutir por exemplo questões principiológicas que são fundamentais mas que depois vão ser pormenorizadas por meio de resoluções e outras normas que vão deixar os novos checklists claros então se sensibilizar e ter o olhar para essa questão acho até mais importante do que a gente buscar respostas imediatas muito mais esclarecendo a minha provocação a gente está vivendo um mundo que é o seguinte quantos de nós num amigo secreto já não comprou um vale presente certamente comodidade não sei o que meu amigo secreto quer ganhar se você não conhece nem o seu amigo embora ele seja secreto se você não conhece nem o seu amigo eu tenho a pretensão de conhecer o cliente é um problema é mas muito bem acho que esse é um ponto eu sou do tempo ainda que comprava o presente você comprava o presente errado ele gosta do LP dos Beatles LP para o pessoal mais novo é o long play antigamente as músicas vinham só para tradição ai voltou a ficar na mão vinil acho que esse é um ponto se de fato ao fiscalizar uma gestão financeira por exemplo o Banco Central não perguntar por que você não contratou A, B, C ou D para ter informação sobre o seu cliente isso está ótimo mas se perguntar aí você está gerando essa demanda se você disser você fez uma pesquisa por exemplo na internet você foi um pouco além passou em frente à casa dele por exemplo foi lá visitar se de fato ele mora naquele lugar tudo bem então está dentro do razoável mas se você começar a exigir um grau de investigação além do razoável você vai fomentar esse tipo acho que esse é o ponto exemplo simples exemplo simples INSS alguns procuradores pegam e entram no Facebook porque daí a pessoa fala que está doente só que está de férias é um cruzamento objetivo e simples Facebook é um site privado tudo bem se a pessoa abre o perfil dela para a internet e passa a compor a Surface Web e a informação torna-se pública mas a fonte é privada até aí se a gente quiser digamos carregar a mão no debate a gente pode carregar pode o INSS usar mas aí já é uma outra discussão que eu não queria voltar para esse ponto eu acho que essa norma pelo menos para esse primeiro debate não alcançaria não é objetivo não é isso mas desculpa tranquilo a ideia assim eu acho que a lei de proteção de dados de pessoas está sendo escrutinada lá também no Banco Central a gente tem preocupações de diversas ordens existe um grupo que tem impactos inclusive em cadastros em operações enfim tem uma outra questão mas é bom o insight que já fomenta essa discussão agora até para talvez alinhar um pouco questão de expectativa a gente tem essa discussão sobre fontes de dados um debate muito intenso sempre com o Ministério Público o Dr. Rodrigo está por aqui mas uma preocupação pelo que eu vejo até de alinhamento de expectativa o que eu vejo muito mais é a busca por elementos que estejam disponíveis em fontes públicas ou em redes sociais ou cartórios de registros a gente ainda tem o Brasil todo mundo está sendo que o blockchain chega logo de vez e derrubar um monte de estrutura fechada segmentada que a gente não consegue ter acesso aos dados completos até de identidade é difícil às vezes mas muitas vezes a crítica é essa você abriu uma conta iniciou um relacionamento com uma PJ que diz que tem sede no lugar tal e você não não se deu nenhum trabalho de consultar se existe uma construção naquele endereço informado então tem bancos por exemplo que estão contratando soluções de georreferenciamento enfim buscam as coordenadas lá até o Google Maps hoje você já vê lança lá e estão formando checklists em cima disso então muitas vezes a percepção não é de buscar dados de inteligência privada etc mas de fazer pelo menos o mínimo que se espera de uma pessoa curiosa que às vezes a gente faz pô fulano me adicionou em algum lugar vou olhar aqui vou googlar o nome da pessoa vou googlar o nome da empresa vou googlar o endereço e às vezes você consegue então talvez a expectativa até do Ministério Público pensando do outro viés que a gente sempre está com foco aqui da persecução enfim da culpa da responsabilização por omissão e tudo mais então não sei se o Ministério Público tem uma pretensão também de avançar mais nisso daqui mas aí eu me alinho um pouco até com o Bernardo embora enfim a gente ainda não tenha uma posição fechada a respeito de eventual repercussão da proteção de dados a percepção inicial é isso é que são as fontes disponíveis digamos assim obviamente que se houver um um entendimento de que precisa ser mais eu acho que isso precisa ser comunicado no dia a dia e aí o departamento de supervisão de conduta que está aqui ele tem muita essa linha às vezes são coisas que não são abertas do ponto de vista regulatório ou seja não constam da norma mas constam do relacionamento diário entre um banco entre um banco entre uma entidade supervisionada e o seu regulador existem coisas que estão digamos assim no procedimento entre as partes que muitas vezes não se divulga abertamente porque seriam digamos assim um caminho das pedras para eventual burla mas as pessoas que estão no segmento sabem mais ou menos qual é o direcionamento que o regulador ou o supervisor pretende dar em concreto esses exemplos de vários reguladores do que é a boa prática por exemplo para o Banco Central na supervisão da CVM muitas vezes vocês conversam entre vocês mas esse diálogo com o setor privado é fundamental muitas vezes o setor privado às vezes uma instituição que tem supervisionada pelo Banco Central e não porque tem uma outra empresa também pela CVM sente essa distinção às vezes de atuação mas isso já foi muito pior no passado está bem melhor hoje acho que essa percepção que o alinhamento hoje das instituições supervisoras e reguladoras está bem maior do que já foi no passado eu queria aproveitar o tempo que nos falta ainda os 40 e poucos minutos para trocar num outro ponto que tem a ver com o que foi colocado aqui que é essa questão do outsourcing ou da terceirização que é um ponto que me parece um consenso de que a forma como foi colocada no artigo 42 que diz é vedada inciso primeiro a contratação de terceiros para a realização da análise para a realização da análise referida no artigo 41 e segundo a realização no exterior da análise referida no artigo 41 são dois pontos uma questão de outsourcing outra questão da realização no exterior são dois pontos importantes o segundo também tem a ver com outro conceito que introduz que é o que é o compliance baseado na própria organização global ou seja isso é um ponto mas ao mesmo tempo veda a realização no exterior mas não vou tocar agora nesse ponto eu queria ficar primeiro no ponto 1 abrir ao debate a questão da contratação de terceiros para a realização da análise referida lida literalmente a norma ela impediria que uma instituição obrigada a reportar contratasse qualquer tipo de ajuda para esse tipo de análise não me parece acho que o Bernardo ainda fora do microfone confirmou não me parece que essa é a intenção da recomendação dos padrões internacionais do Gafino e me parece que seja essa o espírito da norma brasileira também o espírito da norma a responsabilidade é sempre da instituição obrigada a reportar que ela deve desencubir da maneira que melhor lhe aprovê sozinha ou com a ajuda de quem quiser me parece que esse é o ele não pode terceirizar a responsabilidade não é porque contra doutor Tel agora o problema é com doutor Tel não é mais com a com a instituição contra doutor Tel que é um grande criminalista ou uma boa base de dados ou um bom provedor enfim mas me parece que não é esse o espírito da norma nessa interpretação literal mas eu abro agora provavelmente o Marcel vai falar com muito mais propriedade em relação à norma em si eu não tinha reparado essa parte ou a gente ainda não chegou talvez nessa parte lá no grupo mas o espírito pelo menos da recomendação não o Gafino na verdade ele admite é o contrário ele admite situações em que o país o supervisor ele delegue o poder de supervisão daqui pra lá e esse fenômeno de você delegar a obrigação de cumprir o Gafio acho que não alcança o que eu tenho visto são exemplos em outros setores por exemplo vou tirar o bancário exatamente pra não ficar como é só o foco a norma do Banco Central em alguns outros países possibilidades você criar uma eu poderia dizer uma unidade central a expressão que se usa hoje é o OCP é o órgão central de prevenção que na verdade nada mais é mas aí é um órgão criado por lei que tem uma característica privada ele é de direito privado no entanto ele vai exercer o poder ou a obrigação de comunicar é um fenômeno que hoje por exemplo existe na Espanha para o mercado de notários e cartórios ou seja os cartórios concentram as suas obrigações para esse OCP isso é um fenômeno novo bastante elogiado porque a modalidade as capacidades desse órgão são assim extraordinárias do ponto de vista de bases de dados ferramentas de inteligência de busca de informações do que pulverizar para os notários que tem uma característica muito particular na Espanha a questão de ser um reino ainda tem ainda traz algumas coisas meio fidalgas assim e são fenômenos que eu tenho visto na prática nesse caso da norma e agora eu prefiro que o Marcel fale sobre isso porque eu imaginava que o espírito em nenhuma hipótese a gente vai delegar a função de supervisor que é o que alcança a recomendação do Gafi agora a gente está olhando o lado do obrigado se de alguma forma ele vai poder terceirizar eu prefiro que o Marcel ou o Marcel aqui comente bom eu confesso que nesse ponto específico eu não sei exatamente qual era a ideia que estava por trás me parece que é alinhado ao que o Bernardo está comentando até porque existem outros dispositivos na norma por exemplo que quando você fala de cooperativas ou de grupos instituições do mesmo grupo você está colocando a responsabilidade você pode optar por fazer isso de forma centralizada numa única pessoa para todo o grupo então me parece que a ideia é você ter é que isso seja considerado dentro da instituição mas não necessariamente que cada etapa ou seja você pode contratar mas a decisão avaliação é considerada sua interna digamos assim mas o que eu reconheço aqui é que é um ponto realmente que merece todo o cuidado na redação se a redação final for de fato de que eu só quero que empregados da instituição façam essa análise que isso seja dito de forma bastante clara e aí eu já levo enfim os comentários acho que deve ter também sugestão relacionada a isso já entre as 460 eventualmente outras mas eu também autonomamente já vou levar essa preocupação me parece que é uma visão de que pode gerar uma interpretação extremamente restritiva impedir inclusive a atuação de consultores sejam eles advogados escritórios de compliance estatístico enfim então existe essa preocupação então eu vou levar essa preocupação e as os demais sugestões que venham não sei se é essa a intenção porque quando a gente joga combinado com outros dispositivos me parece que o ponto é aquela decisão tem que ser final da instituição e não eu contratei e ele faz o reporte só lembrando que existe essa discussão em outros países que permitem a terceirização da obrigação de reportar contratar mesmo escritórios que façam análise o reporte e eles fazem análise o reporte isso até poderia ser o caso o que nunca pode ser é transferir a responsabilidade que é sempre da instituição obrigada a reportar me parece o caso eu acho que é um bom ponto talvez a análise pudesse se permitir a cooperação na análise outsource se o caso mas a comunicação fica sempre na responsabilidade do diretor da instituição financeira bom sem prejuízo que vocês façam vocês devem estar fazendo essa análise mas eu vou levar sinceramente eu gostei desse ponto me veio a dúvida estou querendo crer fazendo a leitura aqui que é para vedar mesmo então eu acho que pelo menos debater sobre isso a gente vai precisar é que a ideia é vedar a tercialização eu estou lendo assim é assim que você está lendo também pelo que me parece eu estou lendo nesse sentido mas não me parece que seja pelo contrário isso é pouco eficiente você imagina sim pois é por isso mesmo pelo contrário tem que estimular que ela se valha está vedado pela redação pois é a redação não acho que esse é o espírito da recomendação das melhores práticas é isso esse é um bom ponto eu sei que você não quis tocar nisso mas para mim ficou muito obscura também a vedação a realizar no exterior porque realizar no exterior principalmente nos grupos que são globais a gente procura melhor tecnologia melhor tecnologia é cara desenvolve um investimento em treinamento de mão de obra enorme e tem capacidade ociosa para escalar então por que não aproveitar o que tem de melhor e aí a gente está falando bastante em banco mas queria também lembrar que essa norma se aplica igualmente desculpe as corretoras que estão sob a supervisão do Banco Central e da CVM e que tem um tipo de análise de PLD completamente diferente do setor bancário com parâmetros diferentes com hipóteses diferentes de dados que podem ser outliers e que deveriam chamar atenção então essa supervisão ela é cada vez mais sofisticada e muitas vezes ela envolve a utilização de pessoas que estão no exterior só um último comentário eu não vi também na norma nenhuma menção isso tem relação com a discussão sobre o beneficiário final aos fundos de investimento eu sei que tem lá uma maneira de você considerar o cliente quando ele é quando ele é quando ele é pessoa jurídica o beneficiário final nos 25% aqui pela norma mas eu não vi nenhuma referência aos fundos de investimento e aí as questões ficam muito tortuosas você começa a ver quantos por cento de dispersão tem do fundo de investimento quem toma decisão pelo fundo quem é seu cliente seu cliente é o fundo de investimento seu cliente é o gestor do fundo de investimento que está tomando decisão pelo fundo então acho que esse ponto me pareceu que falta ou se não falta pergunto se foi uma omissão deliberada ou seja considerando mesmo um fundo de varejo distribuído por um banco grande como uma entidade que deveria ter um BO identificado bom de qualquer forma eu não acredito que haja nenhum tipo de omissão deliberada nesse caso que eu acho que o espírito foi exatamente construir com o que tem de mais recente até aproveitando experiências em outros países esse ponto que você levanta no exterior é muito interessante é muito interessante eu também eu já tinha feito uma observação sobre uma outra situação que foi uma recente revisão do Gafi em relação a recomendação 18 que trata de grupos financeiros em que ele admite que a informação circule a informação que circula entre o mesmo grupo financeiro não viola o princípio do tipping off então eu acredito que pode ser estou pegando mais uma sugestão nessa parte do exterior porque isso eu já tinha comentado para uma outra situação a história de que a informação se a gente vai admitir como está hoje a gente não admite que a informação circule dentro do mesmo grupo financeiro multinacional está considerando que quando ele é transnacional e casado com essa história de ser a possibilidade de se ter no exterior a admitir se naquele grupo financeiro que está aqui no Brasil acho que são duas coisas bem boas para ter como sugestão em relação ao Gafi Bernardo essa situação ficou clara e eu não estou dando a minha opinião porque eu não tenho nem pretensão de ter olhando aqui o Rodrigo de Grandes é até que ponto isso está legítimo de acordo com a lei complementar 105 eu já provoco para ouvir a sua opinião sobre isso na sequência se você puder colocar e aí o segundo ponto sem discutir o know-how da tecnologia na contabilidade você fala vamos diluir o custo fixo a pergunta também é até que ponto o sistema de monitoramento lá fora estará apto em termos de acurácia para observar todas as peculiaridades de cada jurisdição que você vai ter uma filial envolvendo não só o que desanome em cada país e principalmente as hipóteses de comunicação mas isso daí essa pergunta quem faz é o diretor responsável ele vai fazer essa análise se ele chegar à conclusão que sim porque você consegue parametrizar e aumentar essa atividade lógico que o sistema tem que ser calibrado não, não, não com certeza eu concordo com tudo que você falou o que eu apenas quis é deixar claro e isso não contrapõe nada do que você está falando é que não necessariamente a melhor opção é levar para fora cada um vai ter que olhar para a sua própria impressão digital e verificar mas não querendo quebrar aqui o protocolo Madruga e se me permite eu gostaria muito de ouvir aqui o Rodrigo sobre a lei complementar 105 especificamente nesse ponto da filial de um banco norte-americano enviar algumas informações para efeitos de decisão final lá para Nova York por exemplo bom, bom dia a todos em primeiro lugar só para dizer que eu queria ficar como o maior observador do debate e o Marcos não me deixou obrigado pela provocação de qualquer maneira eu só queria antes tentar responder porque justamente o debate aconteceu quando eu me retirei da sala mas antes de retomar propriamente para tentar responder aproveitando a minha breve intervenção de dizer por força da minha atividade no Ministério Público Federal que a segunda Câmara de Coordenação e Revisão que diz respeito pelo menos no âmbito da Procuradoria Geral da República a matéria criminal ela tem se preocupado diuturnamente com as previsões relacionadas ao edital que está sobre consulta pública neste momento há uma parceria histórica entre Banco Central do Brasil e Ministério Público Federal no que tange ao aprimoramento do sistema de prevenção a lavagem de dinheiro e nesse contexto o Ministério Público Federal através de um grupo temático tem desenvolvido conforme foi adiantado aqui diversas conversas com o Banco Central no sentido de aprimorar dentro do possível o que hoje está disposto na circular 3461 de 2009 eu estou repito como observador porque a minha ideia era levar para esse grupo temático do qual faço parte muitas das ponderações e preocupações que foram colocadas aqui sobretudo aquelas que provém do setor privado porque nós da outro lado do outro lado da mesa invariavelmente não temos essa percepção ou sensibilidade das agruras que sofre obviamente o setor privado no caso concreto as instituições financeiras só para que os senhores tenham uma ideia a nossa visão hoje eu não digo minha especificamente mas a visão institucional do Ministério Público Federal e aqui já cometei um spoiler Marcel porque provavelmente essa informação vai chegar a vocês é de que tal como colocada a norma essa potencial circular essa que está sob consulta pública ela em determinados momentos é extremamente genérica se comparada a circular anterior então quando na verdade o setor privado pede uma talvez não vou dizer uma flexibilidade mas ter um maior espaço de conformação o Ministério Público do ponto de vista de persecução criminal quer que o órgão a instituição financeira realize muito mais pesquisa uma verificação muito mais concreta para que isso possa gerar informação de qualidade o que nos preocupa efetivamente é a informação no âmbito da persecução criminal é claro que muitas vezes aquilo que chega através de um RIF através de um relatório de inteligência financeira do ponto de vista criminal não é utilizado porque invariavelmente os senhores bem sabem há necessidade de estabelecer uma infração penal antecedente para fim de lavagem de dinheiro e esse é o grande complicador de qualquer investigação criminal por lavagem de dinheiro o RIF ele estabelece uma atividade suspeita uma conduta que diz respeito a uma movimentação financeira mas no mais às vezes você não tem um crime antecedente do qual se possa extrair ainda que indiretamente que aqueles recursos foram ocultados ou dissimulados e aí reside efetivamente a dificuldade na investigação eu poderia até acrescentar algumas questões sobre as PEPs porque também a nossa preocupação de respeito às PEPs obviamente que o Ministério Público quer que todo mundo seja PEP inclusive os próprios membros do Ministério Público que nós não somos pelo menos no nosso grau aqui é o Procurador-Geral da República mas acharia que seria considerando até o passado recente interessante que os membros do Ministério Público em geral fossem nós temos diversas obrigações como funcionários públicos que somos mas enfim seriam essas as minhas considerações preliminares em relação à pergunta eu só queria que você pudesse Marcos contextualizar para que eu não cometa aqui nenhuma sandice em relação à sua pergunta porque quando eu saí se discutia o espectro do artigo 41 sobretudo 41 e 42 no que tange especificamente a questão da delegação se haveria ou não e eu acredito tal como o Antenor eu sei que essa não é a sua pergunta mas eu não posso me furtar a respondê-la que efetivamente aqui se fala de delegação de responsabilidade que seria incabível então eu estou com ele nessa história mas aí você adiantava em relação à questão do sigilo aí justamente que eu perdi se você puder contextualizar por gentileza fazer a pergunta e contextualizar é a parte fácil a parte difícil eu estou deixando com você a gente sabe sem rodeio que é prática uso e costumes não só no Brasil como em qualquer jurisdição do mundo que tem um mercado financeiro de capitais minimamente forte é absolutamente normal troca de informações ainda que seja no ambiente informal entre a matriz e as filiais mas durante muito tempo isso daí ficou um tabu entre outras coisas por questão de tipping off não apenas por causa disso então o Gafi recentemente colocou isso daí para discutir e objetivamente se enrodei e disse beleza se a filial do banco XYZ aqui no Brasil encaminhar informações necessárias um julgamento final para que Nova York a matriz analise zero problema sob a ótica do Gafi isso é legítimo desde que você não fuja da sua responsabilidade zero problema então a pergunta é em cima disso que eu te falei em relação ao Gafi zero problema pode trocar figurinha com Nova York e vice-versa a pergunta é sob a ótica da lei complementar 105 existe alguma restrição algum ponto de vulnerabilidade que deve ser observado quando oficialmente essas informações transitarem por exemplo São Paulo Nova York São Paulo a minha tendência era responder de plano que não não vejo o problema do ponto de vista da lei complementar 105 acho que isso é possível muito provavelmente algum advogado vai se bater sobre isso em relação a questão de uma necessidade de cooperação internacional mas eu vejo que considerando essa relação entre matriz e filial e o dever de comunicação da atividade suspeita isso fica completamente acobertado do ponto de vista da lei complementar 105 só completar um pouco já tive um nome de cara reparei com uma situação como essa tive um parecer sobre isso foi muito difícil chegar a essa conclusão mas me parece que na lei complementar 105 o consentimento do cliente expresso o consentimento do cliente como disse a Aline afastaria qualquer discussão sobre violação do sigilo imagina se eu sou cliente de uma instituição financeira de natureza global a gente vai ter o cuidado de autorização para que essa esse compartilhamento e muitas vezes é essencial para o efetivo combate à lavagem de dinheiro porque se você tem uma instituição financeira global um dos serviços que a instituição financeira oferece ao seu cliente são serviços de acesso a mercados globais então você não é um cliente sódido mas você é um cliente da instituição embora guardada então isso me parece que havendo o consentimento expresso afastaria a preocupação da proteção do sigilo da 105 me parece esse é um ponto mas o ponto do Gafi é quando o cliente é objeto de uma comunicação por exemplo aí nesse caso o cliente não sabe e eu imagino que ele não deveria saber você está falando do conhecimento ele te pediu o compartilhamento dos dados com a matriz e o tipping off também isso não seria um tipping off se você comunicado a pessoas do mesmo grupo financeiro isso agora porque antes não era assim eu acho que antes também era assim mas com todo o respeito porque a prática ela anda na frente da teoria certamente nesse caso o que se verificava é que já você está certo estou concordando com você já acontecia essa prática na verdade o que o Gafi tentou fazer foi materializar dizer o seguinte não existe tipping off quando se fala em circular informação inclusive uma que seja por exemplo eu posso falar para minha matriz em Nova York que o meu cliente foi objeto de uma comunicação de operação esse é o ponto eu acho que é muito raro hoje em dia a instituição que não tem não tem dentro dos documentos de onboarding dos clientes essa autorização já pré-concedida seja no caso de troca de informações entre matriz seja no caso do cliente ser reportado por uma autoridade local e isso acontece porque justamente as instituições procuram se organizar de uma maneira a diluir os custos de cumprimento regulatório então se eu sou uma instituição global eu já prevejo que eu vou ter que mandar para uma pessoa que não é funcionária do banco que é um provedor terceirizado um determinado conjunto de informações para ele poder processar e me voltar se eu já tenho tudo isso em mente praticamente todas as instituições têm eu já tenho essa proteção do consentimento do cliente dada na largada e se não tem aí sim a gente voltando a falar sobre supervisão baseada em risco seria eu acho que seria uma enorme falha de uma instituição que se organiza dessa forma menosprezar deixar de lado um aspecto tão fundamental da maneira como ela escolhe gerenciar o risco o que eu estou te dizendo esse óbvio não estava tão óbvio e foi incluído nessa última revisão dessa recomendação que trata especificamente e o Bernardo deve se lembrar a gente teve o privilégio de acompanhar o calor dessa discussão porque sem nomes eu sei isso ao vivo estava no processo de supervisão que a filial aqui dizia que não sabia quem era beneficiário final porque a matriz não podia falar que era sigilo peraí que negócio que é esse e várias jurisdições lá acuaram alguns países lá no Gafi dizendo é tem que ser o vice-versa porque não tem cabimento o que vai tem que vir também então tem que ter um critério uniforme ou seja a matriz tem o conhecimento do beneficiário final e não informa para filiar o quem é é o tipo de situação que não pode mais se perpetuar óbvio não são todos os casos mas que isso existe ainda existe nós temos ainda 20 minutos para concluir eu queria abrir para quem mais quiser fazer alguma consideração pergunta ou sugestão aberto se alguém se não eu vou só colocar alguém professora Vivian não estou lá estou lá tenho três preocupações aqui eu posso depois encaminhar para todos da mesa o arrasoado que eu fiz com as proposições não são preocupações novas mas são preocupações atuais porque no meu entendimento ainda não foram resolvidas e dizem respeito duas de natureza prática pragmática uma de natureza teórica as duas de natureza prática em relação ao produto dessa mesma resolução ou seja como ela será desempenhada na prática e quais repercussões nós teremos por exemplo no processo penal me preocupa enquanto advogado criminalista a questão da paridade de armas no processo penal nós somos hábeis a importar mecanismo de perseguição e esse não deixa de ser inclusive de perseguição penal mas nós não nos preocupamos em importar os respectivos mecanismos de defesa aqui no Brasil principalmente nós temos relaxado por exemplo quanto as nulidades esse tema é muito sério quando tratado nos Estados Unidos e na Europa qualquer nulidade ela coloca abaixo tudo que foi apurado e isso tem repercussão tanto administrativa quanto penal aqui nós temos o costume de mitigar essas nulidades de forma até a descaracterizá-las essa seria a primeira preocupação eu não vou apresentar minhas conclusões eu só vou apresentar a preocupação e posteriormente eu posso passar para todos da mesa os arrasoados que eu fiz uma segunda preocupação e aí eu falo enquanto conselheiro federal da UAB também não é uma preocupação nova é uma preocupação antiga e uma preocupação atual a responsabilidade da advocacia que é um temor recorrente dentro desse contexto que nós estamos discutindo aqui não obstante não haver no Brasil a tipificação de lavagem e ocultação pelo mero recebimento não obstante também todo o esforço da doutrina e de alguns tribunais de afastar por exemplo o recebimento de honorários nesse contexto que nós estamos conversando aqui mas nós sabemos também que não é raro aliás no conselho federal nós temos pelo menos uma notícia disso por mês de setores do ministério público e até mesmo do judiciário implicando ou responsabilizando ou tentando responsabilizar o advogado em caso de recebimento de honorários no contexto de investigações que tratem de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens então essa responsabilidade ainda estaria em aberto inclusive quanto a obrigatoriedade de prestar informações em atividades de consultoria ou administração jurídica eu sei que não é no contexto da regulamentação que nós vamos resolver isso até porque a regulamentação se subordina a lei mas é algo que nós já poderíamos começar a pensar porque isso tem uma repercussão muito séria e é importante que a gente se debruce sobre ela a última preocupação é com relação a uma preocupação teórica aí eu faço enquanto professor sobre o modelo teórico regulatório que nós estamos seguindo me parece aí com muito acerto principalmente pela repercussão que que a normativa que nós estamos discutindo tem no mundo prático que nós estamos seguindo a teoria processual administrativa da regulação a própria discussão que nós temos aqui a própria transparência de como está sendo debatido a abertura para diversas entidades tem demonstrado isso eu sei também que a teoria ela é sempre uma tentativa de representação do mundo real e da prática do que ordinariamente acontece mas a teoria é muito importante também para que nos guie para uma regulamentação que possa ser efetiva e que não possa gerar qualquer tipo de arbítrio e aí nesse contexto da normativa que nós estamos discutindo eu senti um pouco de falta da regulação responsiva ou seja tanto na questão de transferir para as instituições com base no risco esse dever de formação quanto a decisão de reportar ou não reportar a regulação responsiva nesse aspecto e me parece que a experiência externa tem demonstrado isso ela ocupa um papel importante como seria isso estabelecer tanto graus de chamamento a responsabilidade como da própria responsabilização nesse aspecto inclusive relativamente a esse tema a Universidade de Brasília tem um grupo importante de estudo enfim eu gostaria só de marcar essas preocupações que eu tenho o tempo obviamente não me permitiria relatar aqui quais seriam as conclusões e as proposições mas eu me comprometo de passar para todos os demais da banca muito obrigado obrigado professor acho que é importante também a sua perspectiva não só como professor da disciplina como advogado mas também como conselheiro federal da ordem dos advogados é um tema sempre muito espinhoso não só no Brasil mas em várias outras jurisdições certamente qual é o papel dos gatekeepers e onde o advogado é ou não é obrigado ou deve ou não deve em que circunstâncias ele deve ou não deve reportar isso é uma questão realmente extremamente difícil porque ele interfere no próprio direito de de defesa imagina alguém acusado de lavagem de dinheiro ele tem que se defender e para isso ele tem que contratar um advogado e como ele vai pagar há uma avaliação prévia dos seus honorários a discussão dos honorários imaculados que é diferente obviamente daquela situação em que o advogado aceita receber os honorários para depois repassar ao cliente de volta uma situação evidente não que o advogado não possa também ser coautor de um crime de lavagem de dinheiro quando dolosamente concorre para tal a dúvida é em que medida ele deveria ele poderia receber ou ele poderia receber e reportar tendo o papel próprio de advogado esse é um debate bastante difícil a mudança na lei de lavagem de dinheiro que ocorreu em 2012 narrou várias profissões obrigadas a reportar contador etc excluiu advogado e não foi uma exclusão aleatória foi um debate bastante intenso à época e se excluiu advogado pelo na comparação entre os benefícios e os prejuízos que atribuir-se a categoria de advogado obrigação de reportar traria pesou-se que os prejuízos seriam muito maiores ainda que não se desconheça o mérito que há na discussão nós estamos caminhando mas foi muito bem pontuado eu acho que é um tema que eventualmente a própria OAB tem que se deparar ah claro nós evoluímos bastante há excessos nas investigações há também mérito nas investigações nós obviamente somos avançamos bastante no combate à corrupção isso foi isso para criar um ambiente de negócios essencial essa é a minha visão mas também ao mesmo tempo temos que há situações em que merecem devem ser ponderadas eu acho que tenho certeza que essa também é a visão do COAF do Ministério da Justiça do Banco Central sempre foi assim eu vou abrir não sei se vocês querem na verdade só um comentário pequeno comentário essa parte do gatekeepers uma preocupação que nos chama bastante atenção porque eu acho que o cuidado da lei foi exatamente colocar profissionais não estereotipando advogado ou contador mas com a experiência a experiência demonstrava que os advogados escritórios de advogados e de contadores eram os mais usados não enquanto advogados ou enquanto contadores mas enquanto consultores financeiros que eu acho que esse é o espírito da tentativa de se alcançar essas profissões pode ser arquiteto médico qualquer um que exerça e aí é muito claro quando você pega a definição do que o Gafi entende por um advogado enquanto sujeito obrigado seria o advogado abrindo empresa em nome de terceiros gerindo fundo em nome de terceiros administrando conta ou estabelecendo uma empresa seria nessas três ou quatro situações em que se vislumbra o advogado ou contador ou médico ou arquiteto como um gatekeeper e aí sim porque na tentativa de você tentar distanciar o real beneficiário do dono da empresa ou do ativo que esteja em consideração eu já vi muitos casos de outros países em que se vê isso com alguma tranquilidade e eu já me faço essa pergunta porque aqui no Brasil a gente não tem esse debate eu sou um crítico disso que eu entendo que é perfeitamente distinto de se tratar a questão de honorários aqui não se está falando de honorários ou de onde vem os honorários está se falando do advogado exercendo uma função de consultor ou assessor financeiro nessa situação e aí é advogado é contador é qualquer outra profissão é assim que eu vejo então assim o cuidado que eu acho que talvez nós teríamos que ter e o debate que tem que se ter eu já tive alguns com sucursais da OAB por exemplo em Brasília de tentar fazer essa desmistificação poderia dizer assim não se está falando em alcançar o honorário de advogado enquanto advogado se está falando em alcançar ou em se colocar uma obrigação para o advogado ou para qualquer outro profissional se ele estiver exercendo aquelas três ou quatro situações é mais difícil só complementando rapidamente é muito rápido nessa esteira eu quero registrar que eu acredito que essa informação se não está pública vai ficar a última avaliação do Brasil pelo Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários da OCDE deixa isso explícito com uma certa preocupação o porquê de, sem dar nome aos bois a atividade do advogado seja enquanto assessor que seja explícito ainda não ter sido regulamentada então a tendência que não só pelo Gafi cada vez mais os organismos internacionais comecem a abordar isso de forma explícita só para esclarecer por isso que eu me refiro a resolução aplicada porque eu sei que a intenção dela não é essa mas sei também que muitas interpretações são dadas a partir desse texto cuja intenção não é essa deixa eu só aproveitando acho que já consigo amarrar dois pontos do advogado e do gatekeeper desde o começo a minha fala aqui da história da gincana porque o que é combinado não é caro e eu como advogada adoraria que as minhas as regras sobre a minha obrigação ou não de reporte enquanto advogada exercendo advocacia contenciosa com procuração não esse está fora não advogada com atividade de consultoria estranha ou não necessariamente privativa do advogado inscrito nos quadros tudo que é claro o que é claro é muito mais fácil então por isso de novo louvável a norma e por isso os pontos especialmente o ponto da consultoria ou da contratação de assessoria externa me preocupa muito porque o que a gente pode quem está na ponta de cá lidando com o setor privado o setor privado aqui não vem uma reclamação acho que sempre tem um choro mas aqui não é um choro fica entre a cruz e a caldeirinha ele quer cumprir ele quer fazer e eu digo verdadeiramente que assim a maioria quase 100% eu não tive nunca um cliente que dissesse eu não quero cumprir inclusive a gente teve uma situação no escritório rapidamente semana passada um grande grupo varejista de tradução que não tem não é gay keeper na sua atividade primordial mas tem uma uma veiazinha de negócios imobiliários de intermediação de negócio imobiliário a gente numa reunião com toda a diretoria convencendo de que eles precisavam de que neste ponto específico eles eram pessoas obrigadas e a diretora de compliance estava agoniada que ela falou eu não vou conseguir convencer minha diretoria que a gente vai ter que se cadastrar no Cisco Ave eu vou ter que fazer surpreendentemente em meia hora a diretoria estava absolutamente convencida e dizendo somos somos sujeito obrigado e um grupo que não é um grupo tradicionalmente fácil de se convencer ainda mais na situação do Brasil que você tem que agregar custo e isso significa um investimento grande no controle no repórter para que se faça o repórter então alguns pontos que foram ditos aqui a clareza com relação a assessoria externa a clareza na troca de informação porque a troca de informação ela é se ela é proibida então ela não pode ser exigida alguns e o meu pedido vem quase que em linhas gerais é nós do setor privado e eu agora só a minha pessoa como advogada não tenho nenhum problema em precisar reportar se necessário for desde que as regras sejam claras que não tenha subjetivismo porque na ponta de lá infelizmente não vão estar vocês vai estar uma pessoa e provavelmente um funcionário de menor poder de decisão que o subjetivismo vai fazer com que a insegurança jurídica dita pelo PIR seja sentida na pele e depois que o processo administrativo é instalado depois que se começa você não tem mais a discussão se devia ou não tem um processo administrativo tem defesa e aí você já tem estigma muda você inicia uma máquina que é movida pela inércia instaurou não tem fim é que nem inquérito não acaba na polícia vai acabar na MP então o cuidado para que essa uniformização não permita esse tipo de situação dispar porque na linha de lá o meu cliente e o setor privado quer cumprir majoritariamente quer cumprir só enquanto o microfone chega aí só falar para ela você tem razão dessa história da transparência e clareza tanto que isso é verdade que quando se observa a recomendação do Gafi ela não foi tão clara e aí desce para uma nota interpretativa que talvez não fosse tão clara do ponto de vista dos exemplos em quais momentos exatamente precisaria ter essa percepção eles elaboraram aí sim eles elaboraram um documento que é um guia de abordagem com base no risco aí sim para os setores para o setor eles chamam de legal professionals para os profissionais da área jurídica e aí aí sim ele desce um pouco mais de detalhes trazendo exemplos aí sim eu acho que fica bastante claro para se inspirar do ponto de vista de tentar buscar essa mas é o problema o problema é isso esse é o tempo é uma informação muito relevante é ainda não está concluído mas um dos grupos de trabalho do Gafi está trabalhando eu acredito que ainda esse ano vai ser publicado e vai ser o Gafi vai aderir a isso um guia sobre risk based approach é justamente para os advogados não ainda não está publicado não tem um guia de abordagem de risco mas eles vão fazer um só para advogados não sei se é razão para comemorar ou para não sei obviamente é melhor aguardar mas enfim esse obviamente ainda que discordemos mas pelo menos haverá algo do que discordar é verdade esse tema obviamente da profissão legal como instituição obrigada a reportar é um tema que merecerá sem dúvida esse e outros debates por enquanto ainda vamos ficar aqui no tema das instituições sujeitas ao banco central acho que o ponto foi essencial ser trazido porque é uma incentivo para outras discussões e eu acho que eu enfim deixava a Luísa concluir quer dizer que minha parte acho que o nosso nossa reunião nosso diálogo alcançou o objetivo acho que espero que o banco central principalmente mas agradecendo também a CVM e ao COAF pela transparência e pela abertura ao diálogo acho que todos nós conseguimos trazer pontos que obviamente são pontos importantes e que certamente imagino serão levados em consideração poderíamos fazê-los por meio da resposta à consulta no site mas esse ambiente permite uma interação maior discutir alguns temas eu quero enfim em nome do Instituto de Cooperação Jurídica Internacional agradecer agradecer a Getúlio Vargas agradecer ao Bacenha a CVM ao COAF e aos colegas todos que vieram aqui ao Ministério Público também que sempre está presente aqui também pela participação dizer que obviamente a sujeito a intervenção de todos que concordarem a concordância de todos posteriormente vamos fazer liberar esse vídeo todos vão ter a oportunidade de concordar com isso fazer as edições que forem necessárias e também as pessoas estão tomando notas aqui vamos ver se circulamos também algumas conclusões disso agradecer ao Adriano que foi o coordenador junto com a Heloisa científico desse evento e passo a palavra a Heloisa para que em nome da Getúlio Vargas também faça o encerramento eu reitero esse agradecimento eu acho que a Getúlio Vargas tem tido esse papel a Vivi também promove bastante diálogo com a CVM é um prazer ter vocês aqui eu acho que a seriedade dos debates aqui e o tão não inflamado também colabora para que os órgãos públicos se sintam bem-vindos aqui na escola a gente tem uma história de colaboração com o COAF inclusive ganhamos uma vez uma medalha de mérito muito bacana e nós gostaríamos de tornar esse debate talvez um pouco mais frequente fazer um evento talvez por semestre para apurar essas questões de regulamentação elas são importantes e obviamente quanto mais claro melhor a contribuição que a iniciativa privada pode dar eu lembro muito bem do antigo presidente do COAF o Gustavo sempre ter essa abordagem de os obrigados são meus parceiros e não meus inimigos e eu entendo que o COAF sempre atuou assim vejo também com esses olhos a CVM e o Bacen tivemos vários alunos do Bacen aqui no mestrado profissional o César Cadoso que hoje está em Brasília então eu entendo que essa é a abordagem e por isso essas reuniões são tão úteis e nessa linha até vou sugerir que a gente coloque na minuta que a gente vai enviar com um fechamento do evento a possibilidade de esses órgãos eu não conheço tão bem a CVM e o Bacen mas o COAF abriu um canal de possibilidade de consultas eu sei que esse é um tema debatido mas seria bastante útil para a comunidade sujeita às normas do COAF um procedimento oficial de consulta eu sei que às vezes é complicado antecipar uma opinião mas poderia eventualmente dar maior segurança jurídica nós temos um novo decreto que permite a celebração de convênios com entidades privadas também então a gente pode amadurecer nesse caminho acho que talvez seja um primeiro caminho onde a gente possa vislumbrar essa aproximação um pouco mais formal com instituições e entidades e a gente depois a gente pode definir o que seria isso com privados muito bem 11h56 foram 4 minutos para o tempo regulamentar muito obrigado pela participação de todos a gente って em em e a gente PDF e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti